Na Temmarca, Bom Frigo. O pneu ideal para o seu segmento é na Pneus Express, que te leva quilômetros à frente. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. E Juninho Autossom, a maior rede de acessórios do país. Atenção, tripulação. Goianão 2024 é na Brasil Central. Direto dos estúdios do Oscar Niemeyer. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 4, 2, 1, go! Olá, boa tarde! Seja muito bem-vindo! Estamos chegando ao vivo aqui na telinha da TV Brasil Central com Goianão 2024. Acabou o carnaval, é quarta-feira de cinzas e hoje já tem a abertura da nona rodada do Campeonato Goiano, onde daqui a pouquinho a bola vai rolar no Estádio da Serrinha, onde o Gramado está um tapete esperando Goiás e Goianésia. Partida que vai começar às 7h30 da noite. E hoje, para acompanhar a gente aqui nos comentários, a minha bancada está formada. Boa tarde, Evandro Gomes, seja bem-vindo! Oi, Thaís Freitas, boa tarde! Grande abraço para você! Boa tarde, Rafael Vasconcelos, Jair Cardoso, boa tarde! Alex, grande abraço a todos os amigos! E vamos ver, o Goiás hoje líder do campeonato e tem tudo! Para terminar essa fase, eu estou tentando o primeiro lugar. Seja muito bem-vindo, Rafael Vasconcelos, à bancada! Boa tarde para você, Thaís! Boa tarde, noite já, né? Boa noite também para o Evandro Gomes, Jair Cardoso, esses comentários que eu respeito tanto, o Goiás é o time que mais cresce na competição, o único e último invicto, talvez, por que não, permaneça até o final da competição. A gente não sabe, né? Então, falar o último invicto pode soar até um pouco pejorativo. Jogaço de bola, campeonato goiano, pegando fogo aqui na Brasil Central. Boa tarde, Jair Cardoso, seja bem-vindo! Olá, Thaís, boa tarde! Rafael, Evandro e você que nos acompanha. Olha o Goiás sendo Goiás no futebol goiano, lidera de ponta a ponta, né? Isso aí é o que o torcedor quer e é a obrigação do Goiás. E o Goianés está fazendo uma boa campanha, luta para ficar entre os oito. Por tudo isso, o Goiás querendo tudo, ser o primeiro tudo em tudo. E o Goianés buscando uma vaga nas quartas do final, com certeza teremos uma grande partida. Com certeza teremos hoje o auxílio do VAR também nesse jogo e, é claro, a presença dela. Para nos ajudar, Nadine Bastos, seja bem-vinda. Vamos trazer aí as primeiras informações do nosso trio, que apita hoje, liderado pelo Vitor Lucas Pereira, auxiliado pelo Bruno Pires e pelo Tiago Gomes. Boa noite, Thaís, Rafael, Evandro, Jair. É sempre um prazer estar junto com vocês na transmissão do Campeonato Goiano. Hoje teremos um árbitro jovem de 31 anos, o Vitor Lucas. Ele entrou para o quadro da Federação em 2016 e, em 2018, entrou para o quadro nacional. Inclusive, na temporada passada, ele trabalhou em alguns jogos da Série D e da Série C. E também foi o árbitro revelação do Campeonato Goiano em 2022. E eu gosto muito dessa mescla de um árbitro jovem com um assistente experiente, o Bruno Pires, que foi para a Copa do Mundo. Provavelmente estará na Eurocopa junto com o Wilton Pereira Sampaio, nesse intercâmbio da Comebol com a UEFA. Então, isso é muito importante também, essa experiência do assistente, para dar suporte para o árbitro e, lembrando, que temos a tecnologia, que também já é um árbitro experiente que estará lá, que é o Jefferson Ferreira, auxiliando junto com o Fabrício Vilarinho. Vamos torcer para que a arbitragem faça um bom trabalho na noite de hoje. Acho superimportante o árbitro jovem, essa transição da arbitragem. Então, vamos torcer para que eles façam um bom trabalho, Thaís. Você está conosco, a gente vai te acionando durante a transmissão. Qualquer dúvida, a gente grita na dina em nossa comentarista de arbitragem. Bom, você que está acompanhando a gente pelo canal oficial da Brasil Central no YouTube, você já sabe, tem que se inscrever e participar, porque todo jogo tem sorteio de camisa oficial do seu time aqui. Hoje você sobe lá no chat e nos comentários. Eu quero a camisa do Verdão ou a hashtag eu quero a camisa do Azulão, que hoje temos a camisa oficial do Goiás e a camisa oficial do Goianésia para você. Então, corre lá no canal oficial da Brasil Central no YouTube, se inscreve e participa com a gente, que no final da transmissão a gente traz quem foi o vencedor ou a vencedora de hoje que vai levar esse presentaço para casa. Meninos, além do sorteio, quem acompanha a transmissão aqui do Goianão pela Brasil Central acompanha também show de imagens, show de informações exclusivas. Sem contar, é claro, gente, tudo que a gente está acompanhando nessas tantas horas de transmissão até aqui, nona rodada vai acontecer hoje, mais um jogão de bola daqui a pouco. A gente tem o líder do campeonato tentando manter a invencibilidade e, é claro, avançar com vantagem numérica para tentar decidir em casa no mata-mata. E do outro lado, recebendo um Goianésia que já não vence há quatro jogos, precisa muito não vacilar hoje para tentar se manter no grupo que vai passar para as quartas de final. Então, o interessante é que no ano passado, esse jogo foi realizado também na nona rodada e foi uma vitória do Goiás por 2 a 0 com um dos gols sendo marcado pelo Cauã, o menino que saiu daqui depois para defender o Fortaleza. O outro gol foi do Alisson, hoje na equipe do Vila Nova. Goianésia, no ano passado, não chegou à segunda fase da competição. terminou lá em nono lugar, não conseguiu a vaga e esse ano também corre um sério risco, porque a tendência é perder para o Goiás. Depois ele tem um craque em casa e fecha contra o Atlético aqui. A situação do Goianésia para uma classificação é muito difícil. E houve um vacilo muito grande do Goianésia, né? Porque até quatro rodadas atrás, ele era tido como um dos que estaria firme e estaria garantido nas quartas de final. Vacilou, perdeu jogos que não poderia ter perdido, empatou jogos que não poderia ter empatado e agora tem pela frente essa pedreira que é o Goiás. recuperar em cima do Goiás, porque se deixar para as duas últimas partidas, pode perder tudo o que ele fez até agora. O Goianésia é um time muito tradicional nos últimos anos do Campeonato Goiano. Quantos anos, Evandro Gomes, Jair? O Goianésia está na elite do futebol goiano. Muitos anos, né, Thaís? É, tem muito tempo já. Poucas vezes saiu para a segunda, sempre na primeira divisão. Então, é um time muito cascudo, um time que jogando em casa é forte, jogando fora também conhece tudo sobre o Campeonato Goiano. Uma campanha para ficar entre os oito e para, de repente, chegar em uma semifinal de Campeonato Goiano, por que não? O jogo não é fácil, obviamente o Goiás é favorito, mas não se ganha na véspera, né? Futebol você não pode entrar relaxado de jeito nenhum. O Goianésia é um time interessante, sim. É o nosso representante do Médio Norte Goiano, né? Nós já tivemos o Jaraguá, que fez uma campanha, uma arrancada espetacular. Depois caiu o Sérgio, sumiu do campeonato com um estádio bom, que é o estádio olímpico lá de Sérgio. Então, fica o Goianésia. Vamos ver o que vai acontecer com o Goianésia nesse campeonato. É o time do Vale do São Patrício, como é conhecida a região ali, que o Jair Cardoso conhece bem. É uma região muito rica, por sinal. Muito rica a região produtora de cana, grandes usinas temos ali nessa região. E o pessoal da cidade de Goianésia investe bastante no time, sim. Estão investindo também na estrutura para montar um CT. Isso tudo com o dinheiro da venda do Michael, que aos poucos está entrando nos cofres do clube. É legal a gente ver isso, o clube se estruturando e crescendo no interior. Sem dúvida, Michael, jogador excepcional. E tem muita gente que diz o seguinte, ah, mas ele não teve base, ele jogava no terrão. Mas hoje, eu acredito mais no jogador que joga no terrão. Que faz a diferença, que vai para cima, que sai um pouco da caixa. O futebol está precisando disso. E que bom, né, que a gente tem um jogador como o Michael, revelado, entre aspas, no Goianésia, e que está arrebentando o mundo afora. Outro dia eu acompanhei uma entrevista do Dunga, e ele falou o que nós estamos falando há muito tempo, e que o torcedor brasileiro está vendo só os dirigentes e os treinadores que nos estão vendo. Que o jogador brasileiro está robotizado. Ele segue aquilo que o treinador está gritando com ele na beira do gramado. Ele não tem criatividade mais. E o forte do futebol brasileiro ganhou títulos exatamente pela criatividade. E hoje não tem mais isso. E o Brasil quer imitar a Europa em rigorosamente tudo, eu acho uma bobagem. Porque antes era a Europa e o mundo que imitavam, que copiavam o futebol brasileiro. E não tem como imitar, por quê? Os campos da Europa, eles são campos com gramas diferentes, né? O jogo é muito mais rápido. Aqui no Brasil é rigorosamente impossível. O Brasil tem que tocar a música. Mas por que acabou isso, né? O terrão era o melhor lugar para um jogador se revelar. Porque jogava com carinho, jogava com raça, jogava com determinação. Só que a exploração imobiliária foi tomando conta de tudo. Os campinhos dos bairros já não existem mais. Então o menino já perdeu o lugar para treinar. Não tem fuga mais para onde ele ir, entendeu? É por isso que a gente chega aqui agora. Nós tivemos Brasil, futebol feminino, fora do campeonato mundial. Brasil fora da Olimpíada. Sub-17 perdeu o mundial. Sub-17 perdeu. A seleção brasileira principal em dificuldades numa fase eliminatória. Para uma Copa do Mundo, onde o Fernando Diniz se deu ao uso de perder três jogos seguidos. Então o futebol brasileiro é preciso repensar. Porque a situação não está tão boa no momento para esse futebol que tem só cinco títulos mundiais. Muito bem, meninos. E a nossa audiência lá em Goianésia está alta. Já recebi mensagem aqui. Um abraço para o prefeito Leonardo Menezes. Leozão está assistindo a gente para acompanhar todos os detalhes da equipe de Goianésia que está jogando aqui em Goiânia. Daqui a pouquinho entra nesse tapete que é o gramado do estádio Aile Pinheiro. E a gente vai direto para lá. O vestiário do Goiás já está arrumadinho. A equipe esmeraldina vem com a sua camisa tradicional verde. A gente acompanha aí toda a numeração que vai entrar em campo daqui a pouco. As camisas penduradas, ajeitadinha. O vestiário lindo que temos lá dentro do estádio da Serrinha. A caneleira ali do Tadeu. A camisa 23 do capitão esmeraldino já está ali arrumadinha. Esse é o vestiário do mandante de hoje. O Goiás Esporte Clube que está na liderança dessa fase de classificação. Está aí a chegada do time. Os meninos vêm andando ali de dentro do ninho dos periquitos. Caminhando ali por dentro do estádio da Serrinha. E chegam ali trazendo as mochilas. Vestir o uniforme de aquecimento daqui a pouquinho. Subir para o gramado no estádio da Serrinha. E a gente veio com muito bem cuidado ali. Aquele setor que estavam passando ali. E como de resta a Serrinha, né? É muito bonito. Muito bem cuidado. Toda a equipe esmeraldina chegando. Está aí os jogadores. E a gente vai ver também como é que veio o vestiário do visitante. Está aí passando o Ian Souto com esse cabelinho característico dele. A galera chega com um foninho, escutando a sua própria música. Aquela maneira de se concentrar ali antes de uma partida. Aí a equipe do Goianésia, o belo símbolo aí do Goianésia Esporte Clube, que hoje vai jogar de branco. Está ali as camisas penduradas do Goianésia. Esse é o vestiário visitante lá dentro do estádio da Serrinha. Também é enorme, aconchegante. Recebe muito bem todo mundo que passa por ali. A camisa do Azulão do Vale. A camisa de trem de aquecimento é essa azulzinha que está pendurada ali. E a oficial do jogo hoje será essa branca. Está aí o uniforme do goleiro do Goianésia, cinza, né? Capitão é o camisa 10 do time do Azulão do Vale. E está chegando o Zotti, que está chegando aí, junto com o ônibus. Está ali o pessoal do Goianésia chegando no estádio da Serrinha para mais essa partida, visando quebrar um jejum que já dura quatro jogos sem vitória. Vem de um empate de 0x0 com o Vila Nova na última rodada. E o Zotti é bom para dar entrevista, hein? Impressionante, né? O tanto que a fluidez dele para falar é algo que impressiona. Talvez ele seja até técnico no futuro, viu? Porque tem uma leitura boa de jogo. Com certeza. Ele apareceu aqui no craque de Catalão, né? Depois ele tem uma passagem aqui na capital também. Não foi brilhante, mas é um jogador que, tecnicamente, tem uma qualidade muito grande. Sim, está aí imagens do estádio da Serrinha. Aos poucos os torcedores vão chegando para as arquibancadas. E a gente vai agora para o gramado acionar o Pedro Henrique Rabelo, que vai trazer as informações do Goiás para a gente. Boa noite, Pedro. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos os nossos companheiros de transmissão aí na bancada e, principalmente, a você na nossa audiência. Goiás, que encara esse jogo como fundamental para assegurar a primeira colocação entre os oito. A gente tem que lembrar o regulamento. Você termina em primeiro, você leva a vantagem de trazer o segundo jogo aqui para dentro da sua casa. Depois, nas quartas e na semi, a pontuação continua se acumulando. E aí, até chegar na decisão, se o Goiás chegar na final, Essa pontuação na fase mata-mata também vai ser fundamental para saber se o Goiás decidirá se chegar à decisão aqui na Serrinha ou fora da Serrinha. Trazendo aqui algumas novidades, jogadores que estão tendo uma sequência de jogos, como o meio campista Ivan Torres, mais uma vez, vai ser titular. O torcedor aguardando a evolução desse meia cerebral de criação, o camisa 10 do Goiás. Hoje ele vai ser titular mais uma vez. Existia a possibilidade do Sander ser poupado e o Cristiano ser o titular, mas isso não vai acontecer. O Cristiano fica mais uma vez no banco de reservas, esse lateral que veio do Fluminense. E a assessoria passou a informação para a gente agora há pouco que o Martin Rea, zagueiro uruguai, que poderia até ser titular, sentiu uma indisposição estomacal. Não sei se foi por conta do forte calor que fez aqui na capital nesta quarta-feira, mas o jogador foi cortado até mesmo do banco de reservas. Antes de trazer a escalação oficial do Goiás para mais um jogo aqui na Serrinha, vamos acompanhar a trajetória do líder do Campeonato Goiano, o verdão da Serrinha, até aqui no Campeonato Goiano. Vamos acompanhar na reportagem. Líder do Campeonato, o Goiás conseguiu passar o seu rival Vila Nova na rodada passada, ao vencer em casa por 4x1 a jataiense. E o Vila ficar só no empate contra o Goianésia. O verdão tem o melhor ataque do campeonato ao lado do Atlético, com 12 gols marcados em 8 jogos. Antes, o verde venceu o Morrinhos por 3x0 fora de casa. No clássico contra o Vila Nova, um 0x0 dentro da Serrinha. Na quinta rodada, 2x0 em Catalão. Teve esse empate em 1x1 contra a Aparecidense. Uma vitória magra contra o Anápolis. Esse empate com o Atlético no bairro de Campinas, sem gol. E a estreia que foi contra o Goiânia. Vitória magra por 1x0. Os artilheiros do time são Paulo Baia, com 4 gols marcados, vivendo um bom momento. E Breno Herculano, que falou sobre esse jogo de hoje. Ele já tem 3 gols no campeonato. Acho que vai ser um jogo bastante competitivo. Eu conheço o professor que está lá, que é o Luan. Sei do trabalho dele. Sei das qualidades das equipes onde ele trabalhou, que ele impôs. Até mesmo quando eu estava no Aimoré, ele estava no Castilos. Tive... Enfrentei ele. A equipe dele era bastante exposta dentro de campo. Trabalhava bem. Então, acho que vai ser um jogo bastante competitivo. É isso, Breno Herculano, que vai ser titular mais uma vez nesse jogo de hoje. Ele que, nessa entrevista coletiva, contou a história interessante de um cachorrinho. Quando ele teve a cirurgia no ano passado, de joelho, ele encontrou um cachorrinho bem debilitado lá no CT do Parque Anguera. Acabou adotando esse cachorrinho, inclusive fez até uma tatuagem. Ele vai ser o titular, o Breno Herculano, com a camisa de número 18. Goiás com Tadeu no gol. Diego Caito, garoto da base. Novidade na lateral direita. Então, o Everton vai estar no banco de reservas. Dupla de zaga com o Ian Souto e o Edu. E na lateral esquerda, o Sander. No meio campo, Wellington, Juninho e Ivan Torres. No ataque, Alano, Breno Herculano e Paulo Baia. Esse é o Goiás oficial. Existia a possibilidade do técnico Zé Ricardo até rodar um pouco mais o elenco, para descansar, evitar contusão. Mas não, faz uma alteração apenas. O Everton no banco de reservas. E o Diego Caito, titular na lateral direita. Thaís. Muito bem, Pedro Henrique Rabelo, muito obrigada pelas informações do Goiás. Agora a gente vai para lá de volta, acionar ela, Beatriz Mona, que vai trazer para a gente tudo sobre o Goianésia, como é que vem o azulão do vale, do técnico Luan Carlos Bia. Boa noite para você. O áudio não está saindo para a gente. O que é a questão do áudio lá? Estamos com um probleminha de comunicação com a Beatriz. Já já ela volta com as informações do Goianésia para a gente. Enquanto a gente encaixa ali o áudio dela, TV ao vivo. É isso aí, a gente está com imagens direto lá do estádio Aile Pinheiro, onde você já vê as equipes do gramado fazendo aquele aquecimento. Ali está a rodinha do Goiás. O pessoal do Goianésia já distribuíram os coletes, já estão ali pelo gramado. Meninos, a gente viu ali na reportagem o desempenho do Goiás, que é o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Não é à toa que está na liderança nesse momento. A gente viu o Paulo Baia com quatro gols neste início de Goianão. Quem vocês acham que já se destacou mais entre todas as equipes que estão disputando? Paulo Baia seria um deles? Eu acho que seria, e para mim, quem se destaca é o conjunto. Estava fazendo um levantamento aqui, eu gosto muito de números a respeito da equipe do Goiás. E a gente tem uma perspectiva para o futuro. E é um time muito encaixado se você for pegar as idades. É um time que pode chegar longe. Porque você pega o Tadeu, 32 anos de idade, mas para goleiro é um benefício ter 32 anos de idade. Diego Caito, que é da base, tem 19, é o lateral direito. O Ian Souto, que está arrebentando desse campeonato, 22. O Edu, 23. O Anthony, que é reserva dele, tem apenas 18 anos de idade. Aí você tem o Sander, que é o mais habilidoso talvez do Goiás, com 33 anos de idade. O Edton tem 33 também, o volante. Juninho, eu acho que é 26 anos. Esse eu não consegui confirmar a informação. 23. 23, apenas 23, melhor ainda mais. O Ivan Torres, 32, que dá experiência ali no meio campo. O Alano, 28. O Breno Herculano, com 24 anos de idade. E o Paulo Baia, com 24 anos de idade. Então são jogadores que querem fazer algo diferente no futebol. Eles querem fazer uma carreira promissora. Então é muito interessante essa configuração do Goiás aqui. E até por isso o conjunto se sobressai. Acho que das contratações do Goiás, aquelas que mais corresponderam, sem dúvida nenhuma, foram as do Juninho e do Paulo Baia. Sim. O Juninho, que é um jogador também que já tem três gols no campeonato, um jogador que ele trabalha muito bem no meio campo. Um jogador que chegou, todo mundo achou até que estivesse um pouco fora de forma. De repente ele foi entrando no ritmo e acabou se tornando um titular intocável. Embora seja constantemente substituído, é mais uma preservação da parte física dele do que propriamente a qualidade técnica. E o Paulo Baia agora com os gols que tem marcado. Jogador de uma boa bola parada. E esse último gol que ele marcou foi um belo gol de jogador que sabe. Então, a rigor, o Everton, jogador que tinha jogado todas, sai pela primeira vez, jogou oito partidas em sequência. Agora, na defesa, só o Tadeu e o Ian Souto jogaram todas. E eu acho que esse Paulo Baia vai dar alegria para a torcida. Já mostrou isso. E a recuperação do Goiás, e essa boa campanha do Goiás, principalmente com o Juninho, que foi uma grande contratação, Paulo Baia, Breno Herculano, que eles chegaram, né? O Tadeu nem se fala. A volta do Sander. O Herculano já estava ali. Mas o Tadeu era conseguindo se destacar. Ele veio para a equipe sub-20 ainda, se machucou, ficou um tempo pão parado aí, voltou agora. Eu não havia ainda conseguido se apresentar. E agora no campeonato do Goiás está se apresentando. O Sander, que estava machucado e agora parece estar totalmente recuperado. E aí o Goiás, então, montou o seu time titular. O Goiás hoje tem o time titular montado. Muito bem. Vou voltar lá para o estádio da Serrinha nesse momento em que começa a chuva escatadinha. A Bia está molhando. Vamos lá, Bia. Fala para a gente como é que veio o Goianésia. Agora sim. Boa noite, Thaís, a todos que estão nos acompanhando. Bom, começando a chover aqui agora na Serrinha. O Goianésia vem de um empate sem gols diante do Vila Nova. A equipe não vence a quatro rodadas. Está em oitavo lugar com dez pontos dentro da zona de classificação. E hoje não pode vacilar diante da equipe esmeraldina. Para a noite de hoje, o técnico Luan Carlos não tem nenhum desfalque. E repete praticamente a mesma escalação da rodada passada. Antes de trazer a escalação do Goianésia, a gente confere a trajetória do Azulão no Goianão 2024. No Goianão 2024, o Goianésia teve duas vitórias, quatro empates e duas derrotas. O último resultado negativo foi diante do Goiânia na sexta rodada. Jogando fora de casa, o Azulão do Vale perdeu por 1 a 0 para o Galo, com gol marcado pelo volante Richard no estádio Olímpico. Já a última vitória foi diante do Morrinhos, por 1 a 0, também jogando fora de casa. Iago anotou de chapa na etapa final e garantiu os três pontos para o Goianésia no estádio João Vilela. Na última rodada, empate com o Vila Nova em casa. Num jogo equilibrado e com muitas dificuldades dos dois lados, as equipes empataram por 0 a 0 no estádio Valdeir José de Oliveira. Isso aí, bom, agora vamos para a escalação. No gol, Michael. Na defesa, Ferrugem, Lucas Barbosa, Railon e Vinícius Paiva. No meio campo, Vinícius, Sobral, Gabriel Henrique e Zotti. E no ataque, Luan e Kesley. Esse é o Goianésia para o jogo de hoje, Thaís. Beatriz Mona, pelas suas informações aí do nosso Azulão do Vale. Olha só, o jogo na Serrinha hoje tem convidados especiais lá. A gente flagrou. Olha essa imagem exclusiva que você vai acompanhar aqui na TV Brasil Central. O Endel Lira chegando, cumprimentando tanto a equipe do Goiás quanto do Goianésia. Ele que fez o gol Puskas, foi vencedor de um prêmio Puskas já, tá ali, ó. Foi assistir o jogo hoje, sendo muito bem recebido lá no estádio da Serrinha. Seria interessante a própria produção, Andressa, recuperar o gol que ele fez, que foi o gol que ele recebeu, o prêmio Puskas, né? O gol mais bonito do ano, eleito pela FIFA. Foi uma probacia, né? Contra o Atlético no estádio Serra Dourada. Vestindo a camisa do Goianésia. Exatamente. O Endel Lira... Quando ele ganhou, ele estava no Vila. Quando o gol dele foi escolhido, ele estava jogando pelo Vila. Mas o gol foi matado pelo Goianésia. E ele surgiu junto com o Elton, né? Aquele atacante que foi para a Rússia, mais ou menos naquela época. E muita gente dizia, inclusive, que ele era melhor do que o Elton. Ele fez um gol mais bonito que qualquer um do Elton, né? Mas o Elton foi muito mais jogador do dia. O Endel Lira confessou para a gente um dia que um joelho dele não tem ligamento. Nunca ouvi falar isso. Por isso que ele tem aquela pedra, ele não equilibrava direito. Ele machucava muito em função disso, hein? Verdade. Vamos, então, voltar lá porque a gente tem um repórter da galera. Alexandre Garcia já está lá acompanhando a chegada do torcedor Estádio da Serra. E agora, com chuva, Alexandre, como é que está aí? Boa noite. É isso mesmo, Thaís. Boa noite a você de casa. Boa noite a todo o pessoal da bancada. No momento em que começa realmente a chover, eu estou aqui do lado de fora. E por incrível que pareça, eu não sei se é por causa do feriado que terminou. Hoje, quarta-feira de cinza, a movimentação é pequena, Thaís. Estão chegando os torcedores, porém, aos poucos. Eu acredito que não deva lotar, como sempre faz a torcida do Goiás. Mas o que me chamou mais atenção hoje aqui do fora foi esse cheiro, essa fumaça subindo. Que é esse pessoal que fica vendendo aqui os espetinhos, Thaís. Olha que maravilha. É o que me chamou atenção. Eu almocei, era uma hora da tarde, então a fome bateu. Eu falei, ah, deixa a Thaís me chamar. Que hora que ela me chamar, sabe o que eu vou fazer? Vou comer um espetinho. Meu amigo, e aí? Está vendendo muito aí? Sim. A gente tem bastante aqui. E quanto é que está um espetinho desse aí? Ah, cada espetinho está saindo a 10 reais. 10 reais cada um. Eu vou pegar um. Qual que eu posso pegar aqui para experimentar? Olha, eu não vou mentir, não. Se for bom, eu vou falar que é bom. Mas se for ruim, eu vou falar que é ruim. Pode ser esse aqui? De contrafilé. Então pronto. Aqui, Thaís, ó. Passar uma vontadinha para vocês aí no estúdio. Contrafilé. Espetinho aqui na porta. Ó, vou mostrar o corredor para vocês aí, Cleomar. Ó, está chovendo. O pessoal ainda chegando timidamente. O pessoal fica sentado aqui nas mesinhas, batendo um papo. E eu vou fazer agora aquilo que eu estava esperando fazer. Comer um espetinho. É, com você, Thaís. Eu vou ficar aqui saboreando. Vou dividir com o Zezinho e com o Cleomar. Chama que daqui a pouco eu volto. Tem vida mais difícil, viu, Alexandre? Vai, mata a gente aqui no estúdio, esse horário. Curte aí seu espetinho. A gente vai fazer um rápido intervalo depois dessa. E a gente volta já, não sai daí. Goianão 2024. Oferecimento. Esquina 62. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Falone Máquinas. Tudo para a sua confecção. Carne suína tem marca. Bom frigo. O pneu ideal para o seu segmento é na Pneus Express, que te leva quilômetros à frente. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. E Juninho Autossom, a maior rede de acessórios do país. Com 20 anos de experiência, nos destacamos como a maior reformadora de pneus do centro-norte do Brasil. Hoje expandimos nossa presença em Goiás para seis unidades, cobrindo estrategicamente Goiânia, região metropolitana, Jatai e Brasília, com unidades captadoras que realizam serviços de alinhamento, suspensão, freio, solda, borracharia e comercializam pneus novos com uma variedade de modelos e medidas. Pneus Express, levando seu caminhão quilômetros à frente. A chamada agora é para os universitários. A papelaria tributária faz a grande promoção de voltas-aulas dos universitários. Todo material técnico-científico para os universitários com preços incríveis. Esquadros, escalímetros, pranchetas, réguas, compassos, mochilas, papéis e muito mais. Volta às aulas dos universitários é na papelaria tributária. Apelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Referência no mercado de produção de carne suína. Aqui na Bom Frigo, nos empenhamos em fazer parte do dia a dia das pessoas. Celebramos a vida e suas transformações, sempre levando qualidade e sabor para as cozinhas de todo o Brasil. E já são milhares de clientes espalhados por mais de 150 cidades brasileiras. E a cada dia que passa, nós crescemos mais. Bom Frigo! Falone Máquinas, tudo para a sua confecção! Música 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 Juninho Jumim Alto Som Vem pra cá Campeonato Goiano de Futebol é aqui no Esquina Meia Dois. Música Venha pro Esquina Meia Dois. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. No estado que dá certo, a economia só cresce e você cresce junto. Em 2022, Goiás cresceu 6,6%. Em 2022, Goiás cresceu 6,6%. Mais que o dobro da média no país. São 34 meses consecutivos de crescimento. A renda média do goiano superou a média nacional pela primeira vez na história e temos o quarto menor índice de desigualdade do Brasil. Goiás tem hoje o maior número de pessoas trabalhando desde 2012 e a menor taxa de desemprego desde 2014. Goiás é exemplo para o país. E agora em 2024 vai continuar avançando. Governo de Goiás. O estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. de volta ao vivo aqui com o Goianão 2024 na tela da TV Brasil Central no momento que a chuva cai para valer. E agora lá no estádio Ailê Pinheiro, daqui a pouco a bola vai rolar para Goiás e Goianésia. Aí no estádio da Serrinha, onde a gente está vendo a chuva, vou lá acionar o Pedro Henrique Rabelo, que tem mais informações do Goiás para a gente. Com você, Pedro. Ô Thaís, vamos ouvir o técnico Zé Ricardo, técnico esmeraldino, porque o Goiás, é bom lembrar, foi o último a começar o trabalho de pré-temporada, começou depois de todos os outros, mesmo assim está conseguindo o objetivo de estar na primeira colocação. E é um objetivo terminar assim para levar a vantagem para a fase mata-mata. Ele comentou sobre esse jogo contra o Goianésia e também sobre esse detalhe do regulamento. Zé Ricardo. Obrigado, boa noite a todos. Sem dúvida, é um regulamento que a gente pode tentar aproveitar, né, a nosso favor. Mas mais do que isso, a gente está jogando em casa, né, perante a nossa torcida. A gente quer cada vez mais o torcedor confiante na equipe. A gente tem essa missão também de trazer cada vez mais o torcedor para o nosso lado, depois do final do ano passado. Eu acho que a gente só vai conseguir isso fazendo boas apresentações e vencendo principalmente aqui na Serrinha. Muito respeito à equipe do Goianésia, mas a gente vai tentar se impor desde o início da partida. O que esperado é essa novidade hoje, o Caio, o garoto da base, hoje como titular? Ah, na verdade é aquilo que eu sempre falei, ele mereceu a oportunidade, né. A gente já tinha o Everton aí com oito jogos seguidos praticamente, não descansou nem um minuto. Estaria pronto para o jogo também hoje, mas a gente entende que o Diego merece a oportunidade. Tomara que ele vá bem e consiga repetir aquilo que ele tem feito nos treinamentos e o que ele fez nas categorias de base. Então a gente está muito confiante que ele vai dar conta do recado. Zé Ricardo, técnico do Goiás, agora Beatriz Mona com o técnico do Goianésia. É, o técnico Luan Carlos falou o que o Goianésia vai precisar fazer para hoje quebrar essa sequência negativa e sair com os três pontos de Goiânia. Mais um jogo difícil, sabemos que enfrentar o Goiás aqui é sempre muito complicado, tem o favoritismo. A gente espera surpreender, treinamos, recuperamos os atletas, entendemos que essa sequência é pesada, mas a gente tentou recuperar bem os jogadores, a gente vem praticamente com a mesma equipe do jogo anterior para tentar fazer mais um bom jogo, assim como foi contra o Vila, para tentar pontuar. Muito bem, a gente ouviu os dois técnicos desse confronto de hoje, Zé Ricardo e Luan Carlos. Meninos, algum ponto a destacar da entrevista dos dois? Olha, o Zé Ricardo destacou aí a questão do Diego, que tem a oportunidade hoje. Ele tem aí o Mina, que também é da base, que está no banco de reservas. Já teve o Antony, que jogou no início do campeonato. Ou seja, o Goiás está aproveitando o campeonato goiano para dar oportunidade para esses jogadores que se destacaram. E é no campeonato goiano que tem que acontecer dessa vez, dessa forma. Pois não, pois não. Sobre o Goianésia, o treinador considerou o empate, fez um bom jogo contra o Vila Nova, mas o resultado foi ruim, porque o empate para o Goianésia foi um péssimo resultado. Eu até acho que o Goiás, ele nem se pode se dar ao luxo de achar assim, ah, a gente está fazendo experiência no campeonato goiano. Primeiro que o Goiás não ganha o campeonato goiano há cinco temporadas, né? Cinco anos é coisa demais. Qual foi a última vez na história que isso aconteceu? Eu não me lembro. A gente vai ter que fazer uma pesquisa ampla aqui. Será que foi na década de 60? Foi, década de 60. Quando Atlético e Goiânia dominavam tudo, na verdade o Goiás está de qualquer maneira tentando arrumar um time para a Série B para voltar à elite do futebol brasileiro. Porque o Goiás, numa Série B, por exemplo, tem praticamente a obrigação de subir. Porque metade das vezes que o Goiás esteve na Série B, ele conseguiu o acesso. Então a gente pode dizer que o Goiás tem 50% de chances, pelo menos, de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. É claro que a gente está analisando friamente os números. Futebol não é só isso, né? Tem a pressão, quando começar a perder, tem outras contingências também. Rafael, não escutei ainda, mas recebi uma mensagem aqui pela foto ao senador Jorge Cajuru, que está na audiência também nos prestigiando nesse momento assistindo a transmissão. Que legal, um grande abraço para o senador Jorge Cajuru, que foi muito importante para essa negociação que nós fizemos, disponibilizando recursos, ele que é um nome muito respeitado do jornalismo esportivo e do nosso futebol. São tantos e tantos anos que trabalhamos juntos, o Cajuru, e por ele eu tenho uma gratidão muito grande, porque fizemos uma Copa do Mundo na França, toda, sob o comando dele. E ele foi quem me puxou lá debaixo da chuva que os meninos estão enfrentando, para subir e comentar futebol. Então é isso. Grande abraço ao grande Jorge Cajuru, senador aqui por Goiás. E eu quero mandar um abraço para o Jorge Cajuru, que com ele tive a oportunidade de fazer uma Copa também, só que Copa América, no Uruguai. Para você ter uma ideia, nove profissionais fazendo a Copa América, cobrindo tudo, do início ao fim. O Brasil foi vice, perdeu para o Uruguai, lá em Montevideo, mas foi uma transmissão espetacular através da Brasil Central. Pois é, eu quero mandar um abraço aqui para o Flávio. O Flávio acompanha a gente, todos os jovens, é companheiro de capela. Grande abraço para ele. Sobre o menino Diego Caito, 18 anos de idade, ele não é goiano, ele é paulista. Ele veio do Sub-13 do Grêmio, ele foi para o Atlético do Paraná, Sub-17 em 2020 é que ele veio aqui para o Goiás. Disputou Sub-20 10 jogos no ano de 22, 23 no ano passado, 8 jogos. Esse campeonato Sub-20, campeonato brasileiro, enfrentou essas grandes equipes e conseguiu se sair bem. Muito bem, a gente tem agora sim o gol do Wendel Lira, que valeu o prêmio Puskas em 2015, já separado. O Wendel Lira, que hoje está presente no estádio da Serrinha, em 2015, contra o Atlético Goianiense, vestindo a camisa do Goianésia. Talvez não dê tempo, mas eu queria demais que o Alex narrasse um gol desse gol aí. Eu queria ver o que eu queria falar. Vamos, vamos no replay, vamos no replay. Volta o gol aí para a gente colocar Alex Rodrigues para narrar esse gol. Volta o gol que agora começou a jogar. Nonato estava naquele peso ainda, mas... Vai lá, Alex. Vai chegando o Goianésia, Nonato faz o passe pela direita, a bola tocada. O Goianésia vai tabelando, dá mata no levantamento, o Wendel Lira no giro. Tá na rede! Gol! Laço do azulão! Pintura de Wendel Lira para concorrer ao prêmio de um dos gols mais bonitos de todos os tempos. O Wendel Lira no Serra Dourada para você ver de novo. O belo gol de Wendel Lira, o gol do azulão! Tá aí imagens do Wendel Lira no estádio da Serrinha. Que emoção, hein? Gol belamente narrado pelo Alex. A gente arrepiou aqui. Eu me lembro muito bem desse dia. O quanto a gente ficou votando na época, em 2015. Entrava no site para votar, para garantir que o Wendel Lira ficasse com esse prêmio. Muito mais que merecido pela plástica desse gol maravilhoso, né meninos? O Goianésia que apareceu para o mundo. Com o Wendel Lira, o gol mais bonito, o gol Puskas. E o Michael, que hoje brilha na Arábia. Passou por Goiás. O Goianésia tem o toque de vidas para jogador. Onde ele põe na mão o Lira, dois ele já fez com essa grupo. Você não tem noção quanto esse gol fez o Wendel Lira mudar de vida, né? Porque no futebol ele não ganhou dinheiro. Foi ganhar depois. No videogame, inclusive, né? Exatamente. Inclusive, na época da Copa da Rússia, a Monara, que é minha filha, ela comandava a equipe que foi para transmitir pela rádio Sagres. E ela convidou o Wendel Lira em função do gol Puskas, que ele tinha acabado de marcar. E ele foi um dos destaques lá da Copa da Rússia. Foi um cara que se tornou popularíssimo, conhecido no mundo inteiro. E hoje é um dos principais jogadores de videogame, de ballgame, futebol. Eu queria até jogar FIFA com ele, para eu levar um goleado. Tanto que você viu, você observou lá, ele está mais fortinho, né? Porque não estava jogando futebol. É isso aí. Lembrando você que nos acompanha, Corre lá para o canal oficial da Brasil Central no YouTube e se inscreve, porque vale prêmio, vale camisa oficial do Verdão e vale camisa oficial do Goianésia. É só subir lá no chat ao vivo a hashtag Eu quero a camisa do Verdão ou Eu quero a camisa do Azulão que no final da transmissão a gente vai trazer quem foi o ganhador ou a ganhadora desse presentaço hoje para você. Agora vamos conferir a retrospectiva de Goiás e Goianésia. Rodô! Vamos iniciar a viagem nesse duelo em 2017. Nesse jogo na Serrinha, o Goiás venceu pelo placar de 4 a 2. Juan, ex-lateral do Flamengo. Tiago Luiz nesse golaço. Juan novamente de pênalti. E Jean Carlos marcaram para o verde. Para o Goianésia, descontaram Fábio e Márcio Bispo. Placar final 4 a 2 para o Goiás. Esse confronto aconteceu em 2016 e deu Goianésia. O Goiás marcou com Patrick e Wagner. Mas Maranhão e Nonato duas vezes marcaram para o Goianésia. Placar final 3 a 2 para o Azulão do Vale. E o último jogo, essa partida em 2012. O Goiás marcou com o zagueiro Valmir Lucas. Mas Sandro Goiano e Júnior marcaram para o Goianésia. Goianésia 2, Goiás 1. E hoje na Serrinha, quem leva? Vamos direto ao estádio da Serrinha. Pedro Henrique Rabelo tem mais informações para a gente. Está com você, Pedro. É isso, só para passar nessas informações aí, porque os números chegaram em cima da hora, agradecendo o pessoal lá do futebol de Goiás e suas histórias. Esse site que cataloga todos os números da história do futebol goiano. até hoje, 22 vitórias esmeraldinas, apenas 3 vitórias do Goianésia e 8 empates. Nos gols, o Goiás leva ampla vantagem, 66 gols marcados pela equipe do Goiás e apenas 26 gols marcados pelo Goianésia. Esse confronto que acontece desde o ano de 1971. O Nonato já brilhou nesse confronto. Você viu aí, né, Thaís? Ebi, sim. Um abraço para o Walter, show que está lá em diário assistindo a gente. O Mauro, também, torcedor esmeraldino, está ligadinho, mandando um alô. E Rafael também tem alô aí, né, Rafael? Direto de Goianésia, grandes amigos, o Claudeci e o Cláudio, né? O Claudeci, o pai do Cláudio, que estão acompanhando a transmissão da Brasil Central. Um grande abraço para eles, eles que são da mesma família do Márcio Mamed e da Grazi. Muito bem, a gente viu a movimentação ali na região do vestiário, no estádio da Serrinha. Jogadores já estão a postos junto com o trio de arbitragem ali para subir ao gramado e dar início ao protocolo inicial de jogo. Então, agora é a hora de eu acionar ele. O narrador dessa noite, Alex Rodrigues, seja muito bem-vindo. Está com você, meu amigo. Ótima noite para você, Thaís, para todo mundo nos acompanhando aqui na tela da TV Brasil Central. Já vendo imagens do vestiário da Serrinha, dentro de mais alguns instantes a bola rolando para Goiás e Goianésia. É mais um jogo do Goianão que você confere aqui com exclusividade na TV Brasil Central. Você também nos acompanhando pelo YouTube, youtube.com.br TV Brasil Central. Hoje com a nossa promoção para você tem camisa, tem camisa do Goiás, tem camisa do Azulão do Vale. Hashtag eu quero a camisa do Verdão, hashtag eu quero a camisa do Azulão do Vale. Já participe quantas vezes quiser. Se inscreva no nosso canal para você concorrer. Faz parte aí também desse processo para poder concorrer a essas camisas. Se inscreva no nosso canal e aí depois você comente quantas vezes quiser na nossa transmissão. Os times já ali se preparando. A arbitragem também está pronta. Muita chuva no estádio da Serrinha. Você viu o torcedor se protegendo e muita gente já participando, interagindo conosco. Um abraço aqui inclusive para o meu amigo Ulisses lá da Vila União. Está ligado, já mandando mensagem. Muita gente interagindo conosco. Colegas aqui, jornalistas também, acompanhando mais essa transmissão na TV Brasil Central. Aí o goleiro Wallace posicionado, é o goleiro reserva do Goianésia voltando à Serrinha. Ele que foi revelado no Goiás. Os jogadores reservas do Verdão já se posicionando ali no banco pertinho da torcida organizada do Goiás. O técnico Zé Ricardo também vai chegando ainda invicto no comando do Goiás. Não conheceu nenhuma derrota sequer no comando do Verdão da equipe Esmeraldina. O capitão do Goianésia, o experiente Zotti. Aquele mesmo, campeão da Série C com Vila em 2015. brilhou no Kraken em 2014. Os dois times chegando para dentro de campo. Goianésia com seu uniforme número 2. O Goiás com seu uniforme tradicional número 1. É a antepenúltima rodada dessa primeira fase do Campeonato Goiano que vai se afunilando. Vamos chegando aos jogos decisivos. Daqui a pouquinho já teremos os oito classificados que vão seguir para a fase mata-mata do Campeonato Estadual. Aí os times perfilados, chegando juntos para esse confronto. Confronto que nos últimos anos vem promovendo jogos equilibradíssimos. A gente acompanhou no retrospecto no material produzido pela nossa reportagem mostrando toda essa história entre Goiás e Goianésia que compartilham além do Wendel Lira que mostramos o gol também outros nomes como o Michael surgiu no Goianésia fez um grande campeonato goiano foi contratado pelo Goiás e aí ganhou oportunidade no Flamengo e agora vai brilhando mundo afora no futebol árabe o atacante Michael que com certeza se estivesse em Goiânia estaria aí presente acompanhando esse jogo. Negociação do Michael inclusive que mudou bem o patamar do Goianésia em relação à estrutura rendeu bons frutos também ao Goiás na questão financeira e aí os times posicionados já teremos a execução do Hino Nacional no estádio da Serrinha torcedor vai comparecendo vai se acomodando você que está em casa seja bem-vindo também à nossa transmissão vamos ao Hino do Hino Nacional do Hino Nacional do Hino Nacional do Hino Nacional e o Hino Nacional executado na Serrinha os times perfilados vamos então conhecer as escalações para o jogo de hoje o Goiás do técnico Zé Ricardo Goianésia do técnico Luan Carlos começando pelo mandante o Goiás com 23 Tadeu 19 o Diego Caito é cria do clube e vai ganhar oportunidade hoje Ian Souto e Edu formam a dupla de zaga Sander é o camisa número 6 no meio campo Wellington 5 Juninho tem a número 8 Ivan Torres 10 Alano é o 11 Prêmio Prêmio Herculano 18 Paulo Baia tem a camisa de número 7 essa escalação do Goiás do outro lado Goianésia o azulão do vale com Michael 12 Ferrugem 2 Lucas Barbosa 3 Railon 4 Vinícius 5 Vinícius Paiva tem a número 6 Kessley é o camisa 7 Gabriel Henrique 8 Luan tem a número 9 Zotti é o camisa 10 e o Anderson Sobral é o camisa de número 14 os times escalados lembrando que hoje temos arbitragem de vídeo também nessa partida no campo como você está vendo aí com muita chuva a arbitragem será do Vitor Lucas Pereira o Bruno Pires é o assistente 1 o Thiago dos Santos é o assistente 2 o quarto árbitro o Anderson Oliveira e aí teremos na cabine do VAR mais gente competente trabalhando Jefferson Ferreira é o responsável pelo vídeo hoje Fabrício Vilarinho o assistente dele o observador é o Cleber Elias esse o pessoal do Apito para essa partida entre Goiás e Goianésia que você confere dentro de instantes aqui na tela da TV Brasil Central aí os dois treinadores se cumprimentando o Zé Ricardo muita experiência do outro lado o Luan Carlos o treinador mais jovem do campeonato goiano apenas 31 anos ele que é goiano da cidade de Ipameri arbitragem perfilando ali também para foto mesmo com muita chuva como você vê a chuva vai aumentando antes da bola rolar no estádio da Serrinha e eu quero saber inclusive da Nadine Bastos a respeito dessa situação porque a gente fala muito da chuva atrapalhar o time A o time B atrapalha muito a arbitragem também boa noite bom tê-la mais uma vez com a gente Nadine boa noite Alex boa noite a todos é sempre um prazer estar com vocês atrapalha sim não somente os jogadores mas também a arbitragem principalmente quando é um jogo com muitas faltas o hábito precisa sempre estar bem posicionado próximo do lance para evitar aquele tipo de falta mais dura que pode acabar lesionando algum jogador então o hábito precisa estar bem atento assim a chuva trabalha um pouquinho mas vamos torcer para que faça um bom trabalho e lembrando que temos o hábito de vídeo também que pode auxiliar aí o jovem hábito Vitor Lucas Pereira aí no detalhe para você é o Vitor Lucas Nadine que vai comentar os principais lances envolvendo a arbitragem durante a nossa transmissão e o capitão do Goiás o goleiro Tadeu uma das referências do futebol goiano com certeza referência nesse elenco do Goiás ídolo do torcedor Esmeraldino fazendo a sua prece antes da bola rolar para mais um confronto nesse goianão Goiás que é o líder da competição ainda em Vitor Goianésia buscando se recuperar são quatro jogos sem vencer no campeonato goiano Goianésia que começou muito bem era também um dos times invictos lá no início da competição mas depois acabou tropeçando perdendo pontos importantes e agora se vê com uma das vagas ali dentro do G8 ameaçada correndo risco de ficar fora mais um ano da próxima fase do Goianão mas é claro que o torcedor do Azulão não quer ir está confiante numa vitória Goianésia que recentemente decidiu o campeonato goiano inclusive contra o Atlético então é grande a expectativa do torcedor do Azulão apita Vitor Lucas Pereira bola rolando na Serrinha Goiás e Goianésia é o jogo que você acompanha aqui na tela da TV Brasil Central bola lançada para o campo de ataque chega ali primeiro o Edu já fazendo a movimentação com o goleiro Tadeu passe feito à frente já se apresenta aí o camisa número 5 Wellington Sander Paulo Baia a domina faz o passe no setor de meio campo a troca de passes acontecendo aí o Paulo Baia para o Juninho um dos grandes nomes do Goiás nesse campeonato goiano até aqui o Juninho Alano jogador que vem se recuperando nos últimos jogos boas atuações do Alano Wellington mais uma vez o Alano procurando espaço daí para o Wellington a bola para o Paulo Baia ele bate bem arrisca o chute em cima da marcação sobra de bola do Goianésia tenta a escapada para o campo de ataque mas a arbitragem já para o jogo pegando a saída de bola pelo lado do campo fica ali lamentando o jogador do Goianésia a gente está vendo aí no detalhe tentava a escapada pelo lado esquerdo nesse primeiro minuto de jogo aí o Sander já vai descendo para o campo de ataque passa bem ali pela marcação do Luan bola bola para o Breno Herculano Paulo Baia Wellington boa bola mais uma vez pela esquerda com o Sander tem cruzamento para a grande área tentativa de finalização do Ivan Torres mandando a bola pela linha de fundo o tiro de meta vai ser cobrado pelo goleiro Michael Jair Cardoso bom tê-lo com a gente em mais essa transmissão Goiás e Goianésia esperar o que Jair? esperar um bom jogo embora a gente saiba que essa chuva pode atrapalhar um pouco mas pelo início Goiás começou com vontade o Goianésia bem precavido e o Goiás mais no ataque vai tentando ali o Goianésia se organizar a bola vai chegando no meio campo com o Gabriel Henrique passe lá atrás abertura de jogo pelo lado com o Ferrugem devolução de bola no campo de defesa tá aí o Lucas Barbosa Ailon Sotti fazendo passe mais atrás vai trocando passes o Goianésia acabou errando acelera ali o Diego Caito vai para a jogada individual foi desarmado fica caído camisa número 19 jogador que se destacou bastante na Copa São Paulo do ano passado principalmente aí com a camisa do Goiás e vai tendo essa oportunidade de substituir o Everton que é o titular da posição começo lateral cobrado Alano a devolução a tabela acontecendo Juninho mais uma vez o Wellington ela passa pelo Sander fica ali com o Paulo Baia tentou a bola baixa chega primeiro o Vinícius Lucas toque pela esquerda vai tentando acelerar o Goianésia fazendo boa jogada individual ali no setor de meio campo o Kessley bola mais atrás com o Gabriel Henrique aí começando tudo novamente no campo de defesa e o lançamento buscando o Ferrugem pela primeira defesa Esmeraldina Edu faz o passe a frente Alano já recebe aí no pé esquerdo tenta o passe em cima da marcação se fechando bem o Goianésia nesses primeiros minutos Ô Rafael Vasconcelos ótima noite pra você bom estar contigo em mais essa transmissão o Goiás já tentando pressionar ali na frente o Goianésia vai mesmo pro contra-ataque Rafael Boa noite Alex essa é a tendência o Goiás líder do campeonato em cima fazendo uma marcação de linha alta não dando espaço atacando né sendo o time grande do jogo embora o Goianésia também tem uma força do interior muito grande sem dúvida alguma o Goiás vai buscar mais uma vitória no campeonato aí o Sander Goiás que vem de goleada na última rodada contra a Jataense e vem fazendo também um bom campeonato mas o Verdão conseguiu um resultado expressivo na última vez que esteve em campo tá aí o Sander fazendo o toque mais atrás o Ian Souto já se mandava ali pro ataque zagueiro que sai bastante precisou voltar ali pra fazer o domínio toque com o Edu fica ali com a bola ninguém pressiona tá tranquilo com ela o zagueiro do Goiás agora sim pressionado então dá aquela acelerada e aí foi derrubado o jogo parado e a falta pro Goiás fazer a cobrança cobrança já feita pelo Sander aí o Ellington faz o lançamento a bola longa buscava ali o camisa 19 o Diego Caito chega primeiro o goleiro Michael goleiro já experiente 30 anos tem o Michael 1,88m ex-anapolina ele que sempre trabalhou ali em equipes do Distrito Federal vai tendo essa oportunidade no azulão nesta temporada sai mal o Goianés e o Goiás tenta perde a chance ali dentro da grande área o Ivan Torres olha e se eu não estar esperando a gente vai ver mais uma vez o lance agora tem a falta de ataque o Goianésia foi sair tocando o Goiás pressionou a bola sobrou pro Ivan Torres olha aí pra você ver mais uma vez o chute em cima do Alano e aí o Ivan Torres quando olhou pra fazer a finalização o Michael já tava em cima perde uma grande chance o Goiás com o Paraguai e o Ivan Torres parando em cima do goleiro o Michael a gente vendo mais uma vez o lance e o Goiás vem conseguindo inclusive gols nesse campeonato aproveitando o erro de saída de bola mas o Goianésia quem desce lançamento pra dentro da área chega Paulo Baia ajudando o Evandro Gomes ótima noite pra você não é a primeira vez que o Goiás recebe presentes assim em outros jogos deu certo hein Evandro abraço Alex é verdade o Ivan Torres perdeu um gol incrível né tipo do jogador com a qualidade que ele tem e ele não pode perder agora jogador do Goianésia esse negócio de tocar bola zagueiro goleiro ficar trocando bola ali dentro com o campo pesado a bola dá uma paradinha se bem que apesar da força da chuva o gramado da serrinha permanece impecável a bola rola sem qualquer dificuldade e vimos aí o cartão amarelo pro Vinícius Paiva o camisa número 6 do Goianésia cometeu a falta já recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo vai ali pra movimentação a equipe esmeraldina mas dá tempo de chamar a Nadine até porque o campo escorregadio tem muito disso né força excessiva pode gerar em muitos cartões Nadine exatamente Alex mas ali o Vinícius Paiva na verdade ele puxa de forma assintosa a camisa do seu adversário o AAC tava bem posicionado e ele precisa estar sempre muito bem posicionado pra evitar algum tipo de conflito ali nos jogadores mas o primeiro cartão amarelo foi bem aplicado bola com o Goianésia Zotti anda ali pelo lado do campo acabei errando novamente na saída de bola o azulão Sander topasse ela bate no Gabriel Henrique vai pela linha de lado é mais um lateral pro Goiás no jogo Paulo Baia fazendo o passe buscando o lado direito chega a primeira marcação do Goianésia tá aí o Vinícius Paiva buscava o toque com o Kessler e chega a primeira marcação do Verdão Alano tentou o toque a frente o Breno Herculano chegou cometendo a falta Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de Juninho Autossom a maior rede de acessórios do país já vai se preparando o Goianésia pra fazer a movimentação ali no campo de defesa e o Lucas Barbosa fazendo recuo no goleiro Michael passe pela direita vai saindo Goianésia esse é o Ferrugem rolando o Camisa 9 Luan tentou ali a jogada acabou sendo desarmado Edu fica com a bola passe no Wellington você percebe muita chuva no estádio da Serrinha nesta noite de quarta-feira de mais uma rodada do Goianão começando e claro a TV Brasil Central mostrando tudo pra você vai chegando Ivan Torres rola a bola no Breno Herculano tentou a devolução chega primeiro ali fazendo o corte o Lucas Barbosa manda a bola pela linha de lado e aí o técnico Luan Carlos completamente chateado nesse início de jogo tá bravo o treinador do Goianésia o Goiás vai tentando Wellington de longe pega mal na bola o efeito foi pro lado contrário ao do gol a bola foi pela linha de fundo tiro de meta vai ser cobrado pelo goleiro do Goianésia e pode ser uma alternativa esse chute de longa distância hein Jair e agora tem o Paulo Baia pra isso né tem falta ali na intermediária ali é perigoso agora o técnico Goianésia esbravejou ali porque o Goianésia não ofendeu ainda no ataque mas será que esse esquema não é o esquema adotado por ele só que o Goianésia está muito na corda isso é muito perigoso pode levar o gol a qualquer momento e vai chegando o Goiás de novo Sander faz a movimentação pelo lado do campo tá aí o Paulo Baia bola pro Juninho fez o giro chega a marcação do Goianésia o Goiás insistia aí apareceu bem o Lucas Barbosa mandando a bola pra frente mas o Goiás insiste não deixa o Goianésia sair e nem ficar com a bola Wellington bola pro Ivan Torres vai descendo agora ali pela direita o camisa 10 o Paraguai do Verdão bola chegando com o Wellington em profundidade a bola forte demais não deu pro Diego Caito o tiro de meta vai ser cobrado pelo Michale vencendo a característica do Goiás diga aí Pedro 10 minutos de jogo a chuva não parou como já dá pra ver nas imagens chove forte ela não é tão intensa quanto aquele dia no Ascioli e o que chama atenção a beira do gramado é que o Goiás não arrisca aquele chute de fora da grande área pra testar o goleiro até pressiona em linha alta mas não arrisca o chute de longe pra ver se a bola ganha velocidade com o gramado molhado e a chuva nem previsão de parar é e tá ali tentando mais uma roubada de bola no campo de ataque o Goiás vencendo a característica do Goiás nesse campeonato goiano sob o comando do Zé Ricardo e aí pra quem pensar mas só nos jogos contra times do interior não o jogo tá parado nesse momento tem jogador do Goianésia caído a gente tá vendo aí no detalhe o camisa número 3 o Lucas Barbosa caído no gramado e o árbitro Vitor Lucas Pereira ali em cima observando a situação do jogador nesse lance nessa disputa com o Juninho ficou sentindo o Lucas Barbosa algo a ser marcado nesse lance a ser visto ali de repente pelo árbitro de vídeo Nadine pelo árbitro de vídeo não porque ele só pode rever lance pra cartão vermelho mas nesse caso seria uma falta né a favor do Goianésia onde o Juninho ele acaba atingindo o pé do Vinícius Pai no Lucas Barbosa desculpa e ficou sentindo ali no gramado seria uma falta a favor do Goianésia que o árbitro não marcou é e agora devolve ali a posse de bola pra equipe esmeraldina tá aí o Wellington com ela pro Goiásia mandando lá no campo de defesa da forma como o Goianésia está jogando Alex Udrichs vai ser difícil segurar olha o Goiás chegando com o Sander fazendo o passo pro Breno Herculano abre espaço vai pro chute ela passa direita vai pela linha de fundo tentativa do Breno Herculano aí Evandro porque o time do Goianésia ele faz uma linha de três zagueiros praticamente faz duas linhas de marcação e não consegue tocar a bola quer sair jogando no lugar errado que é nas proximidades da área não tomou o gol porque o Ivan Torres não teve a competência e a calma pra colocar a bola na rede o time do Goiásia toma conta do jogo se o Goianésia não buscar uma solução pra sair o seu campo de defesa é questão de tempo pra tomar o gol vai lá o Michael goleirão do Goianésia manda a bola pra frente mas o Goiás é quem fica com ela tentar voalando manda a bola direto pra fora é lateral pro azulão Alex sim Rafael só uma observação a nossa equipe técnica trabalha de uma maneira extraordinária a nossa câmera principal que é essa câmera aberta ela está numa parte coberta mas a chuva é tão forte é uma chuva de vento Evandro Gomes então o que que acontece muitas vezes a câmera é atingida pela água isso é inevitável e aí o cinegrafista a todo momento ele acaba limpando a lente da câmera pra dar uma qualidade melhor então a gente tá fazendo todo o esforço possível pra como sempre levar ao nosso internauta ao nosso telespectador uma imagem de muita qualidade faremos isso até o final do campeonato goiano é isso aí o Sander tá aí posicionado já fazendo o lançamento buscando o Paulo Baia chega primeiro o Gabriel Henrique coloca a bola pela linha de lado é lateral aí o técnico Luan Carlos no detalhe pra você lateral já cobrado o Sander evolução pro Ivan Torres bola muito forte lateral pro Goianésia Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento da esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida esquina 62 com certeza o pessoal por lá acompanhando também a nossa transmissão aproveitando essa noite de quarta-feira aqui na nossa capital durante o dia tava com muito calor e agora como você tá vendo chuva no estádio da Serrinha tá aí o Sander e o Sander Juninho faz o passe à frente era pro Breno Herculano chega a primeira marcação manda a bola ali pela linha de lado fica na bronca o Luan Carlos o lateral marcado pro Goiás fazer a cobrança Sander posicionado vai no arremesso manda a bola ali na direção o Breno Herculano que ganha mais um lateral pro Goiás passamos de 15 minutos nesse primeiro tempo zero Goiás zero Goianésia Sander bola pro Juninho o pé direito vai abrindo espaço faz a movimentação pro Ian Souto zagueirão tá lá no ataque bola pro Diego Caito tentou o drible ela vai pela linha de lado é lateral pro Goianésia fazer a cobrança aí no detalhe pra você o Vinícius Paiva lateral de 27 anos jogador que tava no Souza da Paraíba em 2022 no ano passado no Autos do Piauí tá jogando seu primeiro Goianão Goianésia vai lá pro arremesso lateral tomando distância pra tentar tirar essa bola ali de perto do campo de defesa mas o Goiás insiste briga pela sobra mais uma vez o Vinícius Paiva chega Anderson Sobral colocando pela linha de lado lateral mais um pro Goiás aí o jovem Diego Caito Alano mais uma vez o Diego o Goiás vai trocando passes no campo ofensivo Edu tá por ali também o zagueiro Sander arriscou de longe teve desvio a bola vai pela linha lateral Paulo Baia já posicionado ele mesmo faz a cobrança manda a bola pro Ivan Torres ela escapa sobra com o Sander e foi derrubada e a falta tá marcada o Vitor Lucas Pereira tava ali pertinho do lance pegou essa falta favorecendo a equipe esmeraldina uma boa oportunidade pro Goiás hein Paulo Baia já tá ali pedindo bola tá com moral ninguém nem discute nesse caso hein Evandro Gomes e a posição é adequada pra ele né tá pela meia esquerda perto da área ele deve dar uma chapada de pé direito ali buscando o canto esquerdo do goleiro o Sander quer bater também mas não é muito boa a falta pra ele tá no lado errado do pé para o Paulo Baia evidentemente é a melhor solução é tá lá posicionado já o camisa número 7 do Goiás pra fazer essa cobrança pra mandar essa bola ali pra direção da meta defendida pelo Michael Goiás vai tentando essa jogada ali na meia pela esquerda tá prontinho o Verdão ali pra fazer a movimentação e aí toda a atenção do goleiro Michael ali preparado o Paulo Baia juntamente com o Sander o Juninho também fica por ali vão tentando combinar a melhor estratégia pra passar por essa barreira aí de quatro jogadores do Goianésia e o Goianésia pedindo pressa ali o árbitro conversando o Goianésia cobra logo tá querendo a cobrança aí dos jogadores do Goiás autorização foi dada jogada trabalhada Paulo Baia limpou vai pro chute tá na rede gol do Goiás do Goiás Paulo Baia camisa número 7 o novo artilheiro do Goianão na cobrança de falta muitos toques na bola mas funcionou a jogada do Verdão quando se esperava um chute do Paulo Baia ele driblou a marcação levou pra região frontal e bateu colocado no cantinho Michael até tocou nela mas não evitou o gol Paulo Baia um pro Goiás zero Goianésia Jair e nós falamos né que a bola parada ali seria um perigo não foi direta mas foi uma bola muito bem ensaiada uma cobrança muito bem ensaiada e o Paulo Baia mostrou categoria não só tirar a bola dos zagueiros como pra finalizar é um belo gol mais um do Paulo Baia já são 5 na disputa do Goianão novo artilheiro da competição bola aí com Vinícius Lucas toque pro Ferrugem vai saindo Goianésia a bola longa fica lá pro zagueiro Edu foi bonito na jogada Alex porque eu esperava da forma como ele sempre bate aquela chapada direto mas aí é o mérito do treinador do Zé Ricardo é lindo quando você vê uma jogada assim o Juninho tocou no Alano para pro Paulo a defesa toda desmantelada esperando a batida ele leva a bola no drible e abriu pra ele bater como ele gosta aí sim põe a chapa na bola o lado interno do pé direito pega o efeito e vai lá pro canto o goleiro não defende é o gol do Goiás a gente já estava imaginando que aconteceria mesmo porque o time do Goiás é muito melhor em campo é e agora tentou de novo com o Breno Herculano o assistente até deixou o lance correr mas depois sobe a bandeira o Tiago dos Santos pegando a irregularidade no ataque do Goiás Alex sim Rafael e o detalhe é que o Goiás mobilizou quatro jogadores que ficaram próximos à cobrança de falta realmente um belo gol personalidade do Paulo Baia jogada ensaiada maravilhosa o Goiás merece o resultado Sander já fazendo aí a movimentação com o Edu bola chegando mais uma vez com o Sander na frente Ivan Torres já recebeu o camisa número sete o Paulo Baia o autor do gol o Goiás está vencendo mais uma aí se mantendo na liderança do campeonato Goiano Verdão Ian Souto bola para o Diego Caito chega ali o Wellington faz o lançamento buscando o Breno Herculano vai para o domínio ajeita a bola pelo lado Alano Diego Caito em cruzamento tenta Breno Herculano de cabeça manda pela linha de fundo tiro de meta para o Goianés ia fazer a cobrança Alex sim Beatriz o técnico do Goianés Luan Carlos ficou bastante exaltado aqui na beira do gramado reclamando da origem da falta para ele não foi falta e ele falou aqui para o quarto árbitro para que ajudar os caras não foi falta é a bronca aí do jovem Luan Carlos mas já bem experiente passagem por vários clubes o técnico do Goianés começou bem novo nessa função Luan Carlos como disse mais cedo é de Pamerita em 31 anos no ano passado esteve no Brasiliense no Campinense no Autos do Piauí já comandou também o Brusque o Caxias foi bem com o Goianés no estadual em 2020 e agora está aí mais uma vez no comando do Azulão do Vale bola para o campo de ataque Paulo Baia ajeita de primeira para trás no Alano já domina rola a bola pela esquerda Sander em profundidade para o Alano levantamento tira ali de cabeça a defesa do Goianésia Sander já fazendo a movimentação com o Wellington a troca de passes acontece o Goiás vai ficando com a bola Paulo Baia para o Sander fez o passe a frente tentou ali o Wellington chega a primeira defesa do Goianésia mas o Goiás insiste quase conseguiu ali a roubada o Ivan Torres Paulo Baia Terrugem se apresenta manda a bola à frente escapa bem o Gabriel Henrique aí para o Luan a devolução errada mas chegou ali na bola recuperando o Vinícius Lucas Vinícius que no ano passado foi um dos destaques do Anápolis na boa campanha do Galo no Goianão jogador que atua como primeiro volante fez um grande campeonato estadual em 2023 agora com a camisa do Goianésia e a bola pela linha de lado o lateral vai ser cobrado pelo Goiás Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de Bom Frigo Carne Suína tem marca Bom Frigo a marca da Carne Suína Alex sim Rafael um assunto que a Thaís Freitas sempre observadora ela com certeza vai trazer no intervalo é o seguinte foi falha não foi falha do goleiro do Goianésia o campo está molhado né então ficou a dúvida é daqui a pouquinho então a gente no intervalo debate sobre isso também será que falhou ou não o Michael no gol de falta do Goiás o gol do Paulo Baia o Goiás vai vencendo mais uma vai fazendo bem o seu papel segue invicto no campeonato goiano Alano já domina toca a bola pelo lado Diego Caito olha a bola para o Alano fez a proteção entrega ali com o Diego Caito mais uma vez esse é o Juninho tenta o passe recuperação do Goianésia Anderson Sobral deixa ali para o Zotti Gabriel Henrique Goianésia vai conseguindo agora ficar com a bola vai trocando o passe tentando chegar ali a sua primeira chance de ataque a sua primeira chance de gol olha lá para o campo de defesa ela chega onde está posicionado o Railon camisa número 4 do Azulão do Vale rola a bola mais atrás chama para o jogo o goleiro Michael Alex sim Jair olha para um time jogar tão atrás como está fazendo o Goianésia na marcação levando o verdadeiro massacre do Goiás ele tinha que ter uma jogada com um lateral ou com alguém uma linha de fundo pela direita ou pela esquerda para tentar alguma coisa porque só no sufoco como ele está fazendo aí ele vai acabar levando o segundo gol mandar um abraço aqui para o Divino Coleta ele e a sua esposa Clarice estão acompanhando a nossa transmissão agradecendo a todo mundo nos acompanhando pela audiência você também pode nos acompanhar pelo Youtube youtube.com barra tv Brasil Central inclusive está valendo o prêmio para você eu quero a camisa do Verdão eu quero a camisa do Azulão do Vale a hashtag comente no nosso chat quantas vezes quiserem no final da nossa transmissão a gente traz aqui o nome dos ganhadores lateral para o Goianésia fazer a cobrança aí o Ferrugem ex-jogador do craque estava por lá na temporada passada em 2017 foi destaque o americano do Rio de Janeiro em 2021 lá no passo fundo agora está aí com a camisa do Goianésia o jogador de 31 anos Ian Souto a domina manda a bola com o Edu Sander Paulo Baia Goiás vai trocando passes agora no campo defensivo Edu já manda a bola pela direita com o Ian Souto vai levando para o campo de ataque foi derrubado jogo parado é bola para o Goiás fazer a cobrança lá no campo de defesa tentou cobrar rapidinho o Edu cobrou errado recuperação do Goianésia bom passe Sotti vai chegando pela esquerda manda cruzamento chega Ivan Torres o Paraguai ajudando manda a bola pela linha de fundo e o Goianésia consegue ali a bola parada vai ter a oportunidade do levantamento jogadores do Goiás mais altos voltando para ajudar no sistema defensivo caso do Breno Herculano que você está vendo aí o Ian Souto também está ali torcedor do Verdão marcando presença dando aquele incentivo nesse momento mais próximo da defesa no segundo tempo Goiás vai atacar para o gol onde está a sua torcida organizada e vai lá na movimentação Goianésia sempre com Sotti camisa número 10 capitão do time levantamento feito na segunda trave olha o toque de cabeça tentativa do Luan foi pela linha de fundo a finalização do camisa número 9 e o Goiás com pressa na reposição de bola buscava o Paulo Baia a sobra é do Alano da domina fez a proteção cai no gramado ele mesmo faz a cobrança da falta Paulo Baia olha o Verdão chegando bola que seria para o Ivan Torres chega a primeira marcação o Goiás fica com a sobra Juninho bate para o Michael fazer a defesa e já levanta dando bronca em todo mundo deram espaço para o Juninho e o Goiás arriscou de longe mandou para o gol a gente está vendo o lance agora o Michael conseguiu fazer a defesa e jogar ali pela linha de fundo em mais uma tentativa a Esmeraldina agora tem a possibilidade do escanteio o Goiás vai para o levantamento para dentro da grande área aí o técnico Luan Carlos não está gostando nada sempre muito enérgico a beira do campo não está gostando nada da atuação da equipe dele aí o Paulo Baia ajeita a bola novamente toma distância as contratações do Goiás é um dos que mais vai se destacando o Paulo Baia Juninho Alano novamente o Paulo Baia bola para dentro da área e um solto de cabeça para a defesa do goleiro Michael apareceu bem agora o goleiro do azulão do vale o camisa número 12 fazendo mais uma intervenção Goiás tem um grande repertório agora jogadas ensaiadas vocês devem ter observado o escanteio o Paulo não bateu direto bateu atrás para voltar a bola para ele fazer o cruzamento é o trabalho do treinador treinador quando é bom ele cria essas situações aí cujo resultado já apareceu com o golaço do Paulo Baia e agora o Goianésia escapava ali pelo lado esquerdo o cruzamento a bola passando por todo mundo indo ali pela linha de lado e o Sander já vai na movimentação já manda a bola à frente buscando o Breno Herculano e o jogo parado a falta em cima do camisa 18 do Goiás que foi ajudar ali no campo de defesa e aí já está pedindo ali calma para o professor Zé Ricardo dizendo que está tranquilo Edu na bola para o Tadeu já passamos de 30 minutos nesse primeiro tempo de 1 Goiás 0 Goianésia aí o Sander o Alex sim Rafael dois jogadores do Goiás no meio campo que estão voando são Juninho e Paulo Baia impressionante Juninho fez três gols até agora no campeonato goiano Paulo Baia fez cinco não são atacantes não são centroavantes então o Goiás muito bem nesse setor aí o Juninho bola curtinha buscando o Eliton Edu aí o Sander de primeira aí saindo mais uma vez o Goiás o Juninho tocando para o Sander novamente lá atrás com o Edu a inversão de jogo aí pelo lado direito agora o Goiás e é um solto Alano já dominou vai para o drible chega bem ali na cobertura marcação do Goianésia mas o Alano vai lá depois consegue roubar a bola só que é lateral para o Azulão do Vale aí no detalhe Lucas Barbosa camisa número 3 os jogadores de defesa do Goianésia última vitória do Azulão foi na quarta rodada do campeonato goiano de lá para cá não venceu mais Ferrugem dá a bola à frente buscando o Vinícius Lucas na verdade é o Lucas Barbosa o zagueiro vai acelerando ali em direção ao campo de ataque faz o cruzamento Cheguião solto com o Edu Ivan Torres bola mais atrás com o Paulo Baia a tela para você o Jornal Brasil Central segunda a sexta às 11 horas sábado meio-dia apresentação da Danusa Azevedo você acompanha aqui na tela da TV Brasil Central aí o Wellington vai avançando rola a bola pelo lado do campo Sander faz bom drible busca a troca de passe chega Zotti recuperação do Goianésia fez o giro ali o Vinícius Lucas o jogo está parado e a bola para o Goianésia fazer a cobrança no campo de defesa Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com o oferecimento de Falone Máquinas onde você encontra tudo para a sua confecção bola rolada para o campo de defesa Anderson Sobral mais à frente com Gabriel Henrique o toque feito ali na direção do Railon aí o Zotti aos 38 anos o experiente Zotti depois de 4 passagens mais 100 jogos lá com o Brasiliense de volta ao futebol goiano Gasley com a bola o Goianésia inversão de jogo Berrugem faz um giro toque de bola mais atrás aí o Lucas Barbosa esse é o Gabriel Henrique arrisca de longe e manda a bola para longe também do gol defendido pelo goleiro Tadeu que vai para a cobrança do tiro de meta por enquanto o jogo bem tranquilo para o Tadeu hein Evandro Gomes a gente só sabe a cor da camisa dele que ele não muda é sempre amarela o time do Goianésia deu um chute só até aqui no jogo para fora enquanto o Goiás teve uma média bem maior de arremates 3 no gol 5 para fora número de chutes do Goiás o Goianésia chegou segundo para fora e não mais conseguiu chegar até o goleiro Tadeu até aqui não chegou o Tadeu é um mero espectador da partida é e preciso fazer uma correção aqui a gente vem falando Michael o nome do goleiro do Goianésia mas se escreve Michael porém nos informa aqui que a pronúncia é Michael então desculpa ir ao Michael apesar da escrita Michael a pronúncia diferente tipo a do Michael Jackson é isso aí é o Michael Henrique goleiro do Azulão bola ali com o Goianésia vai tentando a jogada pela esquerda com o Zotti chega primeiro Alano Diego Caito Alano vai para o drible aí foi derrubado pelo Zotti arbitragem parando o jogo e pegando a falta e favorece a equipe Esmeraldina aos 35 minutos desse primeiro tempo de 1 Goiás 0 Goianésia você ligado com a gente aqui na tela da TV Brasil Central acompanhando mais uma rodada do Goianão é a rodada de número 9 e vai chegando o Goiás com o Juninho ah os trampos de Barrancos vai levando lá dentro da grande área o passe para o Breno Herculano consegue tirar a defesa do Goianésia Zotti chega bem ali na cobertura o Ian solto Ivan Torres olha para o Paulo Baia aí para o Sander Wellington pega tirando a defesa do Goianésia e jamais saindo ali com o Anderson Sobral camisa número 14 fazendo a movimentação com o Gabriel Henrique aí para o Zotti já domina toca a bola curtinha no Gabriel Henrique Goianésia vai conseguindo ficar um pouco mais agora com a posse de bola parece mais tranquilo ali na saída o azulão do Vale bola que chega com o Lucas Barbosa apareceu o Sander recuperação do Goiás Paulo Baia errou o passe mas o Goianésia erra também Juninho Alano vai para o drible fica ali com a bola dá aquela segurada manda mais atrás no Juninho a devolução para o Wellington pelo lado esquerdo é o volante do Goiás o mais experiente desse meio campo esmeraldino Wellington Sander mais atrás com o Edu tentou chegar ali pressionando Luan a bola chega até o Alano que agora é atropelado o jogo parado mais uma falta favorecendo o time esmeraldino o Victor Lucas pedindo calma para o jogador do Goianésia dessa vez ficou só na conversa e o Goianão aqui na tela da TV Brasil Central tem o oferecimento também de papelaria tributária promoção de volta às aulas dos universitários é na papelaria tributária onde cada um tem o seu papel vai lá para a cobrança de falta o Goiás sempre levando muito perigo nessas bolas paradas foi assim que saiu o primeiro gol do Verdão claro que numa jogada mais próxima ali do gol mas o Paulo Baia está cheio de confiança e vai para a cobrança bola para dentro da área tenta de cabeça Breno Herculano mais uma tentativa do Breno Herculano de cabeça que a bola acaba subindo muito e indo pela linha de fundo mas chegou mais uma vez o Goiás na finalização e aí o goleiro Michael para fazer a cobrança um jogador que tem crescido muito nas últimas partidas no time do Goiás e de repente até a torcida parou de pegar no pé dele é o Alano conta mais uma assistência para ele hoje no gol do Paulo Baia que no último toque antes do Paulo fazer o gol Juninho Alano Paulo Baia gol e até me perguntaram é mais um gol de falta não surgiu em função de uma falta mas não foi o gol de falta é porque teve uma troca de passes ali antes da cobrança e agora o jogo parado o Goianésia vai para a cobrança da falta com o Lucas Barbosa Ivan Torres até passou ali na frente pensou ali que haveria uma cobrança mais rápida só que estava atento o Lucas Barbosa Anderson Sobral Gabriel Henrique faz o lançamento a bola chega até o Ferrugem vai para o cruzamento encontra bem ali o Kesley fez o domínio deixa a bola mais atrás tem cruzamento para dentro da grande área chega tirando o Sander Goianésia fica com a sobra tentava o Gabriel Henrique mas o Goiás sai jogando errado um presentão que o Azulão não aproveita a bola pela esquerda insiste o Goianésia novo cruzamento tira Ian Souto o Goiás tentou um toque para trás deram um presentão para o jogador do Goianésia que não conseguiu aproveitar ali dentro da grande área agora o jogo está parado tem falta para o Goiás fazer a cobrança e o Goianésia perdeu a grande oportunidade que surgiu se embaraçou ali não deu conta de finalizar a bola que recebeu de graça e vai ser difícil ter outra oportunidade nessa tentou o cruzamento no lance o jogador do Goianésia tinha ali um pouco de espaço para finalização poderia ter tentado coisa melhor mas perde grande chance o Azulão assim como o Ivan Torres perdeu aquela que foi mais incrível ainda presente para cada lado hein Evandro Gomes exatamente observando a atuação também do Sander o Sander não está jogando aquele lateral de marcação ele está flutuando pelo meio do campo também e pela qualidade técnica que ele tem isso é muito importante para o Goiás vai variando as jogadas não apenas com um jogador ou outro e arrisca o Sander de longe para o Michael fazer a defesa no canto baixo e esquerdo o goleirão do Goianésia foi lá defender agora o chute do Sander venenoso quicando na frente do goleiro grande defesa do Michael jogando pela linha de fundo e tem agora o escanteio Goiás Paulo Baia já se prepara na cobrança é o camisa número 7 vamos chegando a 41 minutos passados nesse primeiro tempo Paulo Baia no levantamento tira de cabeça Luan compra de bola do Juninho arbitragem para pega a falta do Juninho e aplica o cartão amarelo para o camisa número 8 do Goiás Juninho fica ali sem entender o lance cartão amarelo aplicado por essa jogada uma disputa com o Kesley o Juninho levou o cartão amarelo e aí Nadine a falta aconteceu porém o cartão amarelo eu não concordo pela falta pela natureza da falta e a questão tática tinha mais defensores ali então não entendi como um ataque promissor não sei se ele chegou a falar alguma coisa para o seu adversário mas achei um pouco exagerado o cartão amarelo olha lá no campo de defesa tá aí o Goianésia Ailon Lucas Barbosa Goiás aperta Gabriel Henrique chuta contra a marcação do Paulo Baia a bola vai em direção a linha de fundo o goleiro Michael já estava por ali apenas esperou e vai para a cobrança do tiro de meta Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de Pneus Express e Marangoni a única recapagem sem emendas de Goiás vai lá para a batida o goleiro Michael vai mandar a bola lá para o campo de ataque a bola viajando em direção ao campo ofensivo do azulão brigava o Luan centroavante não recebeu tantas oportunidades tantas bolas ali para tentar alguma coisa o Luan Paulo Baia chega bem na cobertura defesa do Goianésia vai o Luan voltando centroavante o grandalhão buscando o jogo bola com Vinícius Lucas Zotti deixa a bola lá mais atrás com o Vinícius tentou a jogada à frente a recuperação é Esmeraldina Sander passe errado no pé do Luan vai trocando passes o Goianésia agora sim conseguindo controlar melhor o jogo Vinícius Lucas Lucas Barbosa aí o Gabriel Henrique vai conduzindo camisa número 8 e olhando lá para o campo de ataque bola tocada de lado buscando Vinícius Paiva Ailon Zotti faz o lançamento buscando a ponta esquerda encontra bem o companheiro primeiro que escorrega a bola passa direto e vai para fora era o Anderson Sobral quem descia lá pela esquerda o zagueirão se mandou ele tem essa característica de subir bastante aí na hora do domínio se atrapalhou todo acabou escorregando o campo apoiado faz com que isso aconteça também né Jair Sim a estabilidade fica bem reduzida para o jogador principalmente quando ele vai em velocidade e deu aquela parada que deu mas é a segunda vez que o Goianesa perde a oportunidade que não pode acontecer num jogo como o Goiás está acontecendo e que o Goiás manda e que o Goiás realmente maceta o time do Goianesa no campo de defesa dele é o termo do carnaval está macetando ali no campo de ataque o verdão Ivan Torres Breno Herculano de bicicleta tem desvio na hora do chute o Michael fica com a sobra tentou ali a jogada o Goiás na bola do Breno Herculano fez o movimento certinho virou a bicicleta a bola desviou e ficou amortecida para o goleiro Michael e a Beatriz Mona nos informou mais dois minutinhos então iremos pelo menos até 47 nesse primeiro tempo está aí o Zotti mas a bola chegar ali ao campo de ataque chega afastando o perigo a defesa esmeraldina só que o Vitor Lucas já pegava a falta para o Goianesa fazer a cobrança Zotti na movimentação o toque ali para o Gabriel Henrique e aqui na tela da TV Brasil Central você acompanha também o TBC Debate de segunda a sexta meio dia com Rafael Vasconcelos tentava o Goianese um cruzamento ali e pareceu mais um chute direto pela linha de fundo na tentativa do Vinícius Paiva a gente está vendo o jogador do azulão no detalhe chegou pela esquerda a bola muito forte estava ali esperando o centroavante os jogadores se posicionavam na grande área vai se elevar muito perigo ao gol defendido pelo Tadeu Sander passando a bola direto para fora lateral para o Goianésia Zotti aí o Ferrugem ativa do Vinícius chega o Sander tomando a bola tentando a jogada à frente se apresenta lá na cobertura o Lucas Barbosa fazendo recuo até o goleiro Maicon Alex sim Rafael agora um detalhe também interessante que faz toda a diferença no futebol é o preparo físico da equipe do Goiás é impressionante como marca como a equipe está concentrada o time do Goiás começa a encaixar muito nesse campeonato goiano não é por acaso que está na liderança vem fazendo bons jogos mesmo o time esmeraldino quase sempre ali no campo de ataque do adversário marcando pressão e vai conseguindo seus resultados as suas vitórias até com resultados expressivos nos últimos jogos aí o Edu no momento em que apita o árbitro Vitor Lucas Pereira fim de papo no primeiro tempo na Serrinha um para o Goiás gol do Paulo Baia zero Goianésia o Verdão vai garantindo mais uma rodada na liderança do campeonato goiano rodada que está só começando começa nesta quarta-feira concluída amanhã e claro a TV Brasil Central mostrando para você os jogos desse Goianão com exclusividade como esse Goiás e Goianésia e aí o lance do gol a falta marcada pela arbitragem foi essa em cima do Sander e aí na cobrança da falta o Juninho ajeitou o Alano tocou e o Paulo Baia driblou o marcador e mandou para o fundo da rede não deu para o goleiro Maicon aí o gol do Goiás para você acompanhar mais uma vez o gol do Paulo Baia o quinto dele no campeonato goiano é o artilheiro agora da competição e eu vou ao gramado com você Beatriz ao meu lado o capitão do Goianésia o Zotti sua avaliação do primeiro tempo vocês estão jogando fora de casa contra o líder do campeonato e tiveram uma oportunidade muito boa agora uma chance que não dá para desperdiçar verdade eu acho que começamos o jogo bem dentro do nosso propósito as linhas baixas marcando bem infelizmente numa bola parada a gente toma o gol e eu acho que defensivamente a gente estava muito bem como você disse tivemos algumas oportunidades de transformar em chances claras tivemos só uma mas tivemos várias bolas na linha de fundo com possibilidade de passe ou um bom cruzamento que infelizmente a gente pecou acho que o jogo está bom falta acreditar que a gente tem condições de buscar o jogo muito obrigada isso aí o Zotti o capitão do time do Goianésia camisa número 10 o 10 do Goianésia e o camisa 10 também do Goiás Ivan a sua avaliação desse primeiro tempo você teve uma ótima oportunidade no início da partida sim na verdade que contento por jogar novamente outro partido titular sim tive uma oportunidade no começo bom acho que o arquero teve a virtude de taparme assim que me achicou muito rápido o importante é que estamos ganando 1 a 0 em lo personal conheciéndome cada vez mais com meus companheiros adaptándome mais ao equipe ao que me pediu o treinador assim que a seguir mantenendo a este nível todo o equipe todo o grupo porque realmente todos temos as ganas de jogar e de dar o melhor de nós para que o Goiás esteja em o mais alto obrigado graças perguntou aqui se a gente entendeu eu entendi você entendeu Alex Rodrigues entendi uma parte a outra eu não entendi não mas deu mais ou menos para compreender a ideia do Ivan Torres ainda se adaptando obviamente primeira experiência fora do país aí muda de língua muda tudo vai se adaptando aos poucos o Ivan Torres camisa 10 do Goiás valeu Pedro valeu Beatriz e vamos começar já o show do Goianão e eu passo a bola para você Thaís muito obrigado Alex Rodrigues a gente corre lá para o estádio da Serrinha porque nesse momento Alexandre Garcia nosso repórter da galera está com um convidado especial é com você Alexandre é isso aí Thaís Freitas um convidado mais que especial para o torcedor do Goianésia para o torcedor do Goiás para mim meu amigo Wendel Lira trouxe ele aqui para baixo tirei ele lá de cima da arquibancada trouxe ele para cá Wendel obrigado por atender a gente no intervalo durante o nosso pré-jogo o Alex Rodrigues fez a narração daquele gol que você fez eu confesso para você ouvindo ele narrar eu me arrepiei até hoje você quando vê aquele gol quando ouve uma narração você se arrepia como é que é cara eu tento não ver e nem ouvir você acredita mexe muito comigo hoje eu estive no vestiário a convite do doutor Marco Antônio do Goianésia e pude falar um pouco com os jogadores ali cara o coração bate muito forte porque estou dentro da serrinha cresci aqui dentro vivi aqui dentro tudo que eu sou hoje como pessoa e como jogador também devo ao Goiás e ao Goianésia então é muito complicado ver e ouvir aquele gol porque a vontade está no campo eu fico vendo os caras jogarem ali eu fico maluco mas faz parte já aconteceu agora é uma nova trajetória na minha vida e você aqui na serrinha assistindo o jogo Goianésia Goiás e Goianésia o coração como é tosse para quem nessa hora olha eu fico naquela do Davi contra Golias eu vou ficar pelo Goianésia apesar do Goiás uma grande estrutura um grande clube não preciso nem falar o Goianésia batalhando uma busca para uma vaga na série D então a gente fica do lado do Goianésia claro por ser o time menor mas não tem como você vem bater de frente com o Goiás essa estrutura fiquei impressionado com a qualidade do gramado na minha época você vem jogar aqui parecia que você estava com 70kg nas pernas o gramado alto pesado e hoje essa estrutura é maravilhosa então o Goiás está de parabéns esse cara aqui para você que quer saber um pouco mais da vida dele a gente gravou um podcast né Wendel acessa aí é só digitar o Wendel Lira lá no YouTube você vai assistir um podcast muito bacana meu amigo muito obrigado boa sorte para você eu sei que você está brilhando agora no videogame eu agradeço mais uma vez aos torcedores do Goiás que na época votaram por mim os torcedores de Goianésia também porque hoje eu sou o que sou hoje trabalho tenho a condição de dar uma vida melhor para a minha família foi graças a todos vocês que na época fizeram campanha e querendo ou não o título é nosso o Pulsas veio para Goiânia veio para Goiás então só agradecer sempre pelo carinho de sempre maravilha tá aí esse aqui é o Wendel Lira Thaís é com você obrigado obrigado Alexandre obrigado Wendel Lira a gente faz um rápido intervalo a gente volta já com o show do Goianão para você Goianão 2024 oferecimento esquina 62 a esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida Falone Máquinas tudo para sua confecção carne suína tem marca bom frigo o pneu ideal para o seu segmento é na Pneus Express que te leva quilômetros a frente papelaria tributária onde cada um tem o seu papel e Juninho Autossom a maior rede de acessórios do país com 20 anos de experiência nos destacamos como a maior reformadora de pneus do centro norte do Brasil hoje expandimos nossa presença em Goiás para 6 unidades cobrindo estrategicamente Goiânia região metropolitana Jataí Brasília com unidades captadoras que realizam serviços de alinhamento suspensão freio solda borracharia e comercializam pneus novos com uma variedade de modelos e medidas pneus express levando seu caminhão quilômetros a frente a chamada agora é para os universitários a papelaria tributária faz a grande promoção de volta às aulas dos universitários todo material técnico científico para os universitários com preços incríveis esquadros escalímetros pranchetas réguas compassos mochilas papéis e muito mais volta às aulas dos universitários é na papelaria tributária papelaria tributária onde cada um tem o seu papel referência no mercado de produção de carne suína aqui na Bom Frigo nos empenhamos em fazer parte do dia a dia das pessoas celebramos a vida e suas transformações sempre levando qualidade e sabor para as cozinhas de todo o Brasil e já são milhares de clientes espalhados por mais de 150 cidades brasileiras e a cada dia que passa nós crescemos mais Bom Frigo Falone Máquinas tudo para a sua confecção Juninho Autossom especialista em produtos e acessórios automotivos películas térmicas PPF estética automotiva vitrificação lâmpadas de LED multimídia bancos em couro caixa amplificada e muito mais a Juninho é referência em qualidade e segurança e por isso se tornou a maior rede de lojas em acessórios automotivos do Brasil Juninho Autossom vem pra cá campeonato goiano de futebol é aqui no esquina meia-dois venha pro esquina meia-dois a esquina mais chamada de Goiânia e aparecida No estado que tá certo a educação está no topo do ensino no país São mais de mil escolas reformadas e entregues com alto padrão de qualidade todos os alunos da rede estadual recebem kits com uniforme e Chromebook Os Cotex Escola do Futuro e Bolsa Estudo garantem qualificação e oportunidade aos goianos Mais escolas de tempo integral e escolas padrão século XXI com queda recorde na evasão escolar Goiás é exemplo para o país e agora em 2024 vai continuar avançando Governo de Goiás O estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil Está com o show do Goianal 2024 aqui na telinha da TV Brasil Central para você e agora você vai conferir os melhores momentos desse primeiro tempo de Goiás 1 Goianés é 0 Gostaria já de ouvir a opinião de vocês sobre esse jogo que está no intervalo agora Já nesse primeiro lance do Goiás a gente percebe marcação alta e o futebol moderno requer isso a pressão e quase que o Goiás consegue o primeiro gol ali Aí já o gol do Paulo Baia que golaço ouve ou não Evandro a colaboração do goleiro Não, eu acho muito difícil o chute foi muito bem executado um tiro seco lá no canto esquerdo do goleiro bola lisa o campo o cara dá uma escorregadinha o que foi mais bonito nesse gol foi a trama o Sander passa por cima da bola o Juninho toca o Alano pisa nela e o Paulo Baia carrega para driblar e marcar o gol jogada ensaiada foi a jogada mais bonita da partida e consequentemente fazendo o Paulo Baia um dos artilheiros do campeonato ao lado do Alan James cada um com cinco gols E um detalhe que a bola quicou antes e aquilo ali mata o goleiro bola molhada o gramado molhado e a bola quica antes aí fica impossível a segurar E a gente viu aí o lance do gol quer acionar agora Nadine Bastos nossa comentarista de arbitragem está lá a postos a gente quer saber sobre a falta na origem desse lance que gerou o gol Nadine se teve ou não a falta realmente Tem o contato ali no Sander o braço e ele estava em velocidade o gramado muito molhado qualquer toque vai deslocar o atacante o ar estava muito bem posicionado próximo do lance marcou a falta na interpretação dele aquele braço foi o suficiente para deslocar o jogador do Goiás e só para deixar bem claro porque a gente tenta tecnologia a gente tem o hábito de vídeo ele não pode revisar esse tipo de lance porque ele não pode revisar uma falta comum de jogo e como tem o reinício e depois sai o gol então isso não é lança para revisão do braço mas para mim tem o braço ali sim e eu entendo que a falta foi bem marcada Nadine houve força suficiente na sua opinião para a marcação da falta? É isso que eu a interpretação do hábito e a minha interpretação também porque quando aquele braço está aberto você está em uma corrida você está em velocidade o gramado está muito molhado choveu muito qualquer toque que você vai ver você vai desequilibrar ele acabou desequilibrando caindo e ele logo depois também na sequência acaba atingindo seu adversário mas o hábito marcou a falta anterior que seria nesse momento onde ele é deslocado no braço na minha interpretação sim teve um movimento com o braço aberto um movimento lateral de corpo que seria uma disputa legal mas aquele braço somente para afastar seu adversário acabou deslocando o Sander na minha opinião a falta foi bem marcada sim é o anti-jogo né Nadine é o anti-jogo ele não visou a bola em momento algum não seria uma disputa por espaço isso é porque ele não visou a bola em momento algum é diferente você disputar com o corpo que você está disputando espaço com seu adversário não seu adversário passou de você e você vai com o braço tentar impedir dele da sequência na jogada é realmente olhando por esse lado vendo a análise da Nadine não gera dúvidas sobre essa falta marcada aí na origem do gol do Goiás neste primeiro tempo de Goiás 1 Goianésia 0 as equipes já estão se preparando ali voltando para o gramado para dar início ao segundo tempo eu vou passar a bola de novo para ele o nosso narrador Alex Rodrigues está com você beleza valeu Thaís vamos de volta então para esse segundo tempo no estádio da Serrinha a arbitragem já está ali posicionada e os jogadores vão voltando aos poucos aí para esse segundo tempo a gente está vendo o pessoal do Goianésia voltando nesse momento com o seu uniforme agora sequinho o uniforme foi trocado e o Goianésia vem para essa segunda etapa Nadine até uma curiosidade então porque a gente sabe que os clubes eles trocam de uniforme quando o tempo está chuvoso assim o campo está molhado geralmente voltam para o segundo tempo com o uniforme sequinho a arbitragem tem esses uniformes para fazer essa troca também ou tem que ir com o molhado mesmo hein Nadine essa é uma boa pergunta eu não sei quantos a federação disponibiliza para a arbitragem mas geralmente é um uniforme de cada cor e no caso eles voltaram com o mesmo uniforme acredito que eles só têm uma camisa amarela poderia sim utilizar uma outra se quisessem voltar com uma camisa de outra cor poderia também arbitragem mas isso não é comum não geralmente eles continuam com a mesma cor não sei se ficaram muito molhados com a chuva se deu tempo de secar também porque a chuva parou um pouquinho mas eles estão com o mesmo uniforme e o Bruno Pires então parece estar com a camisa molhada não sei se essa é a minha impressão não sei se eles têm mais realmente mais de uma cor mais de uma camisa amarela mas isso pode acontecer se eles quisessem mudar poderia sim Alex eu confesso que num primeiro momento eu achei que não tinha sido a falta mas com as explicações da Nadine e vendo a imagem mais vezes para mim foi falta sim é isso aí a Nadine nos explicando muito bem essa questão técnica da situação de como funciona enfim e a falta foi marcada o Goiás converteu em gol e vai vencendo o jogo pelo placar de 1x0 o Goianésia voltou primeiro sinal de que o técnico Zé Ricardo tem mais a falar no vestiário ou não hein Evandro Gomes é só uma coincidência mesmo ah normalmente tem a o Goiás com certeza troca de camisa né vem com a camisa enxutinha sequinha mas o Zé Ricardo com certeza deve ter exaltado né a jogada que originou o gol do Goiás ele deve ter se referido muito a ela que foi uma jogada isso é jogada trabalhada isso é ensaiada em treinamento o resultado é esse portanto eu acho que o Zé que vai levando o time do Goiás é essa liderança do campeonato já vem desde a rodada passada já são agora está chegando a 21 pontos o time do Goiás né o ataque é o melhor marcou o 13º gol a defesa só sofreu 2 de Goiás é o único time que não perdeu ainda no campeonato e vamos ver o que que o Goianesa vai fazer o seu técnico Luan Carlos o que ele segurou no primeiro tempo mas foi realmente massacrado pelo Goiás que teve oportunidade para fazer mais de um gol vamos ver se ele vai soltar o time agora tentar buscar um empate e se soltar o time ele vai correr risco mas o que que adianta perder o Sardinho 2 ou 3 é a mesma coisa né é e quem está aqui na nossa audiência atento a nossa transmissão o árbitro da Federação Goiana inclusive Gabriel Queiroz que vem fazendo um grande campeonato está dizendo aqui que no campeonato goiano apenas um uniforme de cada cor mesmo então o pessoal provavelmente voltou aí com o mesmo uniforme do primeiro tempo valeu ao Gabriel Queiroz que vem fazendo grande arbitragem nesse estadual que está aqui nos acompanhando nessa transmissão agradeço aí pela audiência os árbitros também acompanhando aqui a nossa transmissão né se o torcedor tem o time do coração o time dos árbitros é o time da arbitragem então fica aí na torcida pelos companheiros acompanhando cada uma das transmissões também aí posicionado ali para fazer a movimentação Breno Herculano é o camisa número 18 do Goiás para dar o pontapé de saída para esse segundo tempo os times já voltaram agora se apita Vitor Lucas Pereira bola rolando no segundo tempo na Serrinha é rodada 9 do campeonato goiano 1 para o Goiás 0 Goianés e o gol do Paulo Baia aí o Sander fazendo o passo para o Juninho fez o lançamento buscando a inversão de jogo bom lance do Diego Caito já abre o espaço deixa a bola mais atrás o Wellington o toque era para o Paulo Baia o Domínio a bola acabou escapando só que o Goiás já recupera ali no campo de defesa com o Edu avimentação feita ali na direção do Paulo Baia Breno Herculano ajeita bem na entrada da grande área está aí o Juninho fez o Domínio rola a bola curtinha Diego Caito toque para o Wellington fica a marcação com o Gabriel Henrique a bola fica ainda com o Diego Caito Juninho passa bem pela marcação é habilidoso bom passe para o Alano ele bate a defesa da Zarra é tão defesa que foi pênalti penalidade máxima para o Goiás ia falando da defesa do Goianés e realmente o árbitro do jogo Vitor Lucas Pereira viu a defesa ali do zagueiro do Azulão e aí como não é goleiro não pode a gente vai rever o lance para falar sobre ele com mais propriedade mas está marcado o pênalti para o Goiás fazer a cobrança aí o Vitor Lucas Pereira olha aí o lance Juninho fez o passo para o Alano a posição era boa na hora do chute rapaz a bola explodiu no braço do zagueiro do Goianés braço aberto como se fosse uma defesa mesmo hein Nadine realmente ele abre demais o braço né isso é uma extensão uma ampliação do espaço corporal faz uma ação de bloqueio a bola está vindo em direção ao gol o cartão amarelo foi bem aplicado justamente porque a bola está vindo em direção ao gol e o pênalti nenhuma dúvida e o importante é que o árbitro marcou em campo teve a decisão estava bem posicionado e marcou corretamente é isso e teve cartão amarelo ali para o Railon camisa número 4 cometeu esse pênalti vai lá para a cobrança o Goiás está posicionado o Alano ele estava no lance ele mesmo vem para a cobrança Alano vai ser autorizado vai para a bola respira fundo Alano vai lá com muita lentidão ele bate tá na rede gol do Goiás Alano camisa número 11 foi caminhando lentamente lentidão ali no trajeto até a bola mas bateu com categoria pega em outonela sem chances para o goleiro Maicon é gol do Verdão é gol de Alano mais um dele no campeonato estadual o Verdão amplia o placar na serrinha Alano 2 Goiás 0 Goianese Rafael gol de personalidade de quem disse o seguinte a fase estava ruim não está mais pegou a bola bateu com categoria um gol da recuperação do Alano que faz um bom campeonato goiano um gol sem dúvida alguma que vai dar uma sobrevida ao Alano nesse time do Goiás é e o Goianese mexe hein Beatriz isso mesmo Alex saindo camisa 6 Vinícius Paiva que não gostou da substituição de estar saindo de cão e entrando camisa 25 Iago é saiu um lateral esquerdo entra um atacante na equipe do Goianese que está perdendo o jogo pelo placar de 2 a 0 vai chegando a quinta partida sem vitória dentro do campeonato estadual e é como você dizia no nosso pré-jogo hein Evandro a situação vai se complicando é para classificação principalmente agora 4 minutos de jogo por que que não faz alteração no vestiário é por isso que o jogador fica nervoso às vezes com o treinador faz lá no vestiário resolve tudo por lá é porque o Goianese perdendo o jogo hoje ele vai ficando em uma situação sempre efeito de classificação muito ruim ele pega o craque em casa o craque está recuperado com uma vitória imporá e é jogo que define também vida do craque para continuar e depois simplesmente pega o Atlético aqui no Ascioli a vida do Goianese é um pouco difícil em termos de classificação entre os oito é e o árbitro ali certamente passou alguma coisa para os jogadores ele estava argumentando mostrando daqui a pouquinho os nossos repórteres podem apurar que o Victor Lucas ele comentou ali com os atletas e sempre bem informado Pedro Henrique Abelo já nos chama diga aí Pedro é a informação é que o o sistema lá na onde fica a arbitragem ele está funcionando e a comunicação também mas a tela aqui na do lado do campo não está funcionando inclusive o pessoal já retirou para poder trocar tá certo só colocar uma tv ligada na Brasil central que o pessoal vai acompanhar todos os detalhes daí o Diego Caito ajeita a bola para o Juninho a devolução para o Alano troca de passes acontecendo chega ali a marcação do Goianésia daí o Ian Solto faz o passe à frente Juninho vai levando entrada da grande área a tabela acontece Juninho está na cara do gol fica sem ângulo ele rola e a defesa consegue afastar o perigo chegou bem demais de novo o Verdão aí o Goianésia aí tentando sair tentando dar uma resposta o torcedor do Azulão está querendo essa reação vem Zotti fez o passe errado em profundidade deu nos pés do Edu Alex sim Rafael não deu para a gente comentar o lance foi muito rápido a gente comentou a respeito do pênalti mas a jogada do Juninho no segundo gol do Goiás foi espetacular um cara que joga de cabeça erguida olhou para a esquerda deu tapa para a direita para a finalização do Alano e agora há pouco ele fez uma jogada muito boa também o Juninho muito bem na partida candidato então ao cara do jogo e nessa partida recebe um troféu lindo da Juninho Aldusson e também um presentão como vem acontecendo nesse campeonato goiano são muitos candidatos com certeza e no finalzinho do segundo tempo no finalzinho do jogo tem aqui a nossa votação para definir quem leva esse prêmio Alano Paulo Baia fazem partidas muito boas aí o Alano abre o drible abre espaço fez o passe para o Breno Herculano acabou se atrapalhando mas sobe a bandeira o impedimento já marcado no ataque esmeraldino Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de Juninho Aldusson a maior rede de acessórios do país e o Breno Herculano estava mesmo impedido a gente viu na imagem estava bem à frente o camisa 18 do Goiás Evandro Alex eu acho que muita gente do Goiás deve ter imaginado assim poxa por que não colocou Paulo Baia para bater o pênalti ele chegaria o sexto gol ficaria isolado como artilheiro da competição o problema é que há uma tentativa de recuperação de prestígio do Alano junto à torcida do Goiás tanto por parte dos jogadores quanto da comissão técnica o empenho é total para que o jogador volte a ter o aplauso o apoio do torcedor esmeraldino por isso ele bateu e menos mal porque ele acertou ainda assim ele foi lá desabafou um pouco o que não é legal para ele poderia comemorar lá com a torcida e depois ganhar mais prestígio que tem jogado bem é, aí no detalhe o Alano camisa número 11 do Goiás arremesso lateral para dentro da grande área vai tentando ali o Goianésia briga para ficar com a bola chega lá o Vinícius Lucas tentava também o Gabriel Henrique o Juninho leva melhor faz o passe para o Alano chega primeiro o Lucas Barbosa a cobertura fez o recuo até o goleiro Maicon de primeira manda para frente desvio de cabeça do Zotti como ela o Kessley escapa bem vai levando entrada da grande área ele chuta a bola passa a esquerda vai pela linha de fundo aí a tentativa do Kessley a arbitragem dizendo que teve desvio pega o escanteio para o azulão parece que nós vamos ter um segundo tempo melhor do que o primeiro porque o Goianésia saiu mais para o jogo agora e o Goiás voltou com vontade de fazer a mesma que fez no jogo passado dar goleada é e o Goianésia está reclamando ali que essa bola teria desviado no braço e ido pela linha de fundo os jogadores fazendo ali o gesto o Vitor Lucas pedindo calma porque certamente se tiver alguma coisa o Jefferson Ferreira na arbitragem de vídeo vai estar observando tudo nesse confronto entre Goiás e Goianésia e você está acompanhando aqui na tela da TV Brasil Central está aí prontinho o Goianésia para fazer a cobrança do escanteio mas obviamente torcendo por um pênalti nesse momento porém o escanteio já foi autorizado vai lá para a cobrança o azulão tentando diminuir o placar levantamento feito tem desvio a bola fica com o Tadeu mas a arbitragem já pegava ali a irregularidade a bola para o Goiás fazer a cobrança no campo de defesa o Leirão Tadeu já mandando essa bola longa para o campo de ataque briga ali o Paulo Baia chegou primeiro o Ferrugem e cabeça fez o recuo tranquilo para o Michael Zotti bola à frente com o Kessley chega ali o Breno Herculano ajudando na marcação e colocando a bola pela linha lateral Zotti Kessley então drible bem ali na marcação o Goiás o Diego Caeto estava por ali bola chegando com o Vinícius Lucas esse é o Gabriel Henrique mais atrás Railon fez a movimentação pela direita tem lançamento para o campo de ataque feito pelo Ferrugem o Luan escorou bem o Goianésia chega olha o chute Tadeu solta Kessley bate pega Tadeu de novo insiste o azulão vem Luan no cruzamento a bola em cima da marcação vai pela linha lateral chegou bem agora o Goianésia na finalização foram duas tentativas você acompanha novamente agora primeiro chute o Tadeu defendeu depois da sobra o Kessley tentou e o Tadeu pegou de novo mostrando todo o seu poder de reação foi bem no lance agora o goleiro Tadeu capitão do Goiás mostrando que está atento está trabalhando pouco no jogo de hoje mas está atento a todas as situações da partida aí é o estilo goleiro de futsal se lançando à frente da bola sempre muito arrojado corajoso o goleiro do Goiás vai lá o Goianésia para o lateral vai apertando está querendo o gol o azulão está em cima só que a sobra de bola é do Goiás com o Sander afasta dali o perigo mandando para o Ivan Torres chega primeiro o Lucas Barbosa bola ficando pelo lado do campo Paulo Baia tenta a jogada é lateral para o Goianésia tentou o giro ali o camisa número 25 o Iago foi ele quem deu aquele primeiro chute defendido pelo goleiro Tadeu aí o Ian Souto goleiro que vive Alex a glória e vive momentos difíceis também porque na minha opinião no primeiro lance ele não pode espalmar para o meio da área isso é básico ele tem que espalmar para o lado e aí no rebote ele fez uma defesa espetacular e agora o jogo parado o Vitor Lucas pega mais uma falta está caído o Alano camisa número 11 do Goiás esse o lance na disputa lá com o Anderson Sobral consentindo o Alano camisa número 11 da equipe Esmeraldina e o cartão amarelo aplicado para o Anderson Sobral por esse lance que mostramos camisa 14 do Goianésia o amarelo justo esse Nadine aí o jogo parado ainda nesse momento está ali com a bola o Wellington vai conversando com o camisa número 7 o Kessley Goiás vai vencendo o jogo pelo placar de 2 a 0 vamos chegando a 14 minutos no segundo tempo agora sim o Wellington se preparando para ir na cobrança da falta bola rolada pelo lado do campo Ian Souto fez o levantamento a bola no Wellington está aí o Alano vai trocando passes o Goiás Sander para o Edu Taguero Esmeraldino vai tendo a sequência ao lado do Ian Souto dupla de zaga que vai se firmando como a titular do Goiás e vai fazendo bons jogos Goiás tomou pouquíssimos gols apenas dois até agora na disputa do campeonato goiano Paulo Baia chega a primeira defesa do Goianésia consegue a recuperação bola rolada lá para o goleiro Maicon vai jogando pela direita escapa bem ali o Vinícius Lucas era o Lucas Barbosa o zagueiro foi derrubado iria falta a arbitragem está parando o jogo nesse momento para ir lá ver a situação do jogador do Goianésia que ficou caído e o Vitor Lucas vai lá ver a situação do atleta a princípio ele tinha pegado apenas a saída de bola não tinha marcado a falta e os jogadores do Goianésia reclamando bastante Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento da esquina mais charmosa de Goiânia e a parecida esquina 62 aí o Lucas Barbosa vai se recompondo vai se levantando o camisa número 3 do Goianésia e esse é o lance deixou a bola passar aí chegou o Alano o Goianésia queria a falta o árbitro Vitor Lucas havia pegado apenas a saída de bola mas aí parou o jogo para ver a situação do jogador do Goianésia vamos ver se nesse período aí muda a marcação aí está lá o Goianésia vai fazer sim agora a cobrança da falta está lá posicionado o Ferrugem é ele quem vem para a bola o camisa número 2 do Azulão deixa lá para o Lucas Barbosa lançamento para o campo ataque tira de cabeça a defesa do Goiás a sobra é do Kessley fez o passe pela esquerda se apresenta Anderson Sobral Gabriel Henrique mais uma vez o Sobral Zotti bom passe vai chegando o Goianésia bem na cobertura Diego Caito colocando a bola pela linha de fundo o escanteio vai ser cobrado pelo Goianésia já vai se preparando para fazer o levantamento ali para dentro da grande área Azulão vai conseguindo nesse segundo tempo ficar um pouco mais no campo de ataque em relação àquilo que apresentou na primeira etapa levantamento bola na primeira trave Tadeu fez a defesa bola fechadinha uma cobrança ali dentro da pequena área pertinho da trave o Tadeu estava esperto fez a intervenção e na sequência a defesa afastou Zotti mais um recuo até o goleiro Maicon a devolução é para o Zotti desde a saída do Vinícius Paiva está jogando mais aberto pela esquerda o Zotti como se fosse um lateral e nesse momento o jogo parado a arbitragem pegando bola que favorece o Goiás no campo de defesa fazer um agradecimento aqui à audiência de todo mundo especial do Manuel a esposa Graça a filha Amanda e o Genro e o Isaac estão no restaurante da família nos Estados Unidos Alex é e muita gente me perguntando se tem sorteio hoje tem sim lá no nosso Youtube se inscreva youtube.com barra tv Brasil Central valendo a camisa do Verdão valendo a camisa do Azulão hashtag eu quero a camisa do Verdão hashtag eu quero a camisa do Azulão do Vale participe quantas vezes quiser no nosso chat no Youtube no nosso pós-jogo tem um resultado pra você com os nomes aí dos ganhadores torcedor do Goianésia pode participar com a gente o torcedor do Goiás e agora o Vitor Lucas tá ali com o cartão amarelo e vai punir o técnico Luan Carlos do Goianésia Alex por reclamação sim Nadine voltou o áudio aqui desculpa o Sobral ele recebeu o cartão amarelo corretamente aquela hora pelo braço que ele deixou acabou atingindo o rosto do Alano e agora o treinador ele já tava reclamando de forma assintosa com a arbitragem alguns lances o quarto áudio deve ter avisado o Vitor Lucas Pereira que a reclamação estava sendo exagerada e acabou recebendo o cartão amarelo agora também é o lateral já cobrado ali inclusive e a bola já com posse do Goiás Paulo Baia Sander vai descendo pela esquerda tem a marcação do Iago toque é curtinho Paulo Baia esse é o Ivan Torres fez a proteção deixa a bola novamente com o Paulo Baia atrás o zagueiro Edu aí o Ian solto Juninho mais uma vez com o Ian boa troca de passes do Goiás fez o giro Ian solto deixa a bola na direção do Diego Caito operação do Goianésia escapa bem o Kessley agora foi derrubado pegou o Diego Caito na marcação cometeu a falta o jogo está parado o Goianésia vai fazer a cobrança Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com o oferecimento de Bom Frigo Carne Suína tem marca Bom Frigo a marca da Carne Suína ali posicionado o Gabriel Henrique vai para a cobrança da falta para o Goianésia Gabriel que tem 25 anos ex-jogador do Autos do Piauí passagens pelo Brasiliense ele que é cria do Cruzeiro tem 25 anos camisa número 8 do Goianésia Berrugem vai na bola à frente para o Luan domina joga lá dentro da grande área fez o drible limpa acha espaço foi para o chute em cima da marcação o Goiás fica com a posse da bola na sequência e tinha gente chegando o Iago estava chegando ali para finalizar preferiu o chute o Luan e acabou perdendo uma boa oportunidade para o Goianésia Diego Caeto fez o passe a bola bate na marcação sobra ali com o Sander Paulo Baia tem espaço arrisca de longe onde a bola passa e vai pela linha de fundo um veneno chute do Paulo Baia de longe passando à esquerda ali do goleiro Michael levou o perigo mais uma vez o camisa 7 do Goiás e o Goianésia está mexendo Beatriz isso mesmo Alex saindo camisa 9 Luan para a entrada do camisa 19 Flávio Torres valeu Beatriz sempre atenta ligada ali nas mudanças em tudo que ocorre ali na área técnica do azulão do vale e trazendo para a gente essa alteração Flávio Torres que é o jogador mais experiente desse elenco do Goianésia ao lado do Zotti jogador de 37 anos ex-pelotas ex-santo-andré foram 3 anos de destaque no Floresta foi bem também com a camisa do Avenida e agora com a camisa do Azulão do Vale Alex tem algum jogador no futebol brasileiro nesse mês de fevereiro que está batendo tão bem na bola de fora da área como esse Paulo Baia ah rapaz que pergunta difícil mês de fevereiro impressionante como está batendo na bola o Paulo Baia e chega o Goiás Alano chega também a marcação Anderson Sobral jogou pela linha de fundo escanteio para o Goiás fazer a cobrança vai lá para a movimentação Goiás com o Paulo Baia já está lá preparado para fazer o levantamento no escanteio vamos chegando a metade desse segundo tempo está 2 a 0 Goiás vai lá para a movimentação time Esmeraldino Paulo Baia esperando a autorização já foi dada bola fechadinha na primeira trave tira de cabeça defesa do Goianésia mais um escanteio ali para o Paulo Baia fazer a cobrança agora a cobrança foi curta Alano levantamento tira de cabeça Lucas Barbosa sobra ainda com Alano já rola para o Diego Caeto tentou ali um toque de efeito o Sander errou o Goianésia retoma tem um azulão Zotti levantamento encontra o Iago fez o domínio faz o cruzamento também a bola forte demais vai pela linha de fundo e Alex o tiro de meta vai ser cobrado ali pelo goleiro Tadeu só um minutinho o Jair o Pedro o Goiás vai para mudanças isso Alex vai entrar o Denzel e o Washington não brincadeira só vou descontrair Alex vai entrar o Denzel com a camisa número 9 sai o Breno Herculano com a 18 e vai entrar o Dieguinho com a 20 e vai sair o Ivan Torres o paraguaio que tem a tatuagem do Messi na panturrilha com a camisa número 10 beleza valeu Pedro Henrique Rabelo lembrou aí de um grande um grande ator o Denzel Washington será que é uma homenagem que os pais do Denzel fizeram aí o camisa número 9 do Goiás em campo diga aí Jair é interessante é que no primeiro tempo o Goianés se abdicou de jogar vamos depois desse lance chegando o Goianés Kessley vai pra jogada individual tenta o cruzamento a bola amortecida pela defesa fica pro Tadeu Jair pois é abdicou de jogar levou pressão do Goiás e levou um gol e o Goiás perdeu muitas oportunidades de gols logo aos 3 minutos levou o segundo gol e aí saiu pra jogar jogando agora no segundo tempo criou já 2 3 boas oportunidades de gols contra 2 do Goiás aquelas oportunidades efetivas mesmo quer dizer faltou um pouco de coragem faltou tentar o futebol melhor no primeiro tempo o time do Goianés é agora tá tendo que sair se expor um pouco mais o Goiás vai tendo espaços também pra criar ali as suas oportunidades tá aí o Denzel entrou no último jogo entra agora novamente vai tendo oportunidades vai tendo chances com o técnico Zé Ricardo e ganha a posse de bola vai lá o garoto Denzel aperta ali a marcação Goianésia Denzel consegue o passe pro Alano ajeita bem pro Juninho ele bate a bola passa sobre o gol e vai pra fora boa troca de passes do Goiás no campo de ataque e aí o Alano ajeitou o Juninho chegou de frente mas não pegou bem na bola manda pela linha de fundo o tiro de meta pro Goianésia já tenta essa bola lá no campo de ataque chega a primeira marcação a bola recuada até o goleiro Tadeu e aí na tela pra você a confirmação do jogo que teremos amanhã aqui na TV Brasil Central tem mais bola rolando no Goianão a TV Brasil Central mostrando tudo de Vila Nova e Morrinhos a bola vai rolar a 7 e meia Alano invade a grande área ele bate o Michael faz a defesa deixou bem agora o ângulo goleirão do Goianésia mais uma jogada com o Alano escapando pelo lado do campo e construindo aí mais uma boa chance pro Goiás Zotti Kessley a bela acontece boa bola Kessley vai chegando é o azulão no campo de ataque vai limpando bem a jogada aí o Vinícius Lucas a bola chega até o Iago o passe feito pro Ferrugem vai ao fundo faz o cruzamento Tadeu fica com ela fica com ela o capitão do Goiás e de segunda a sexta às 11 da manhã no sábado ao meio dia você acompanha o Jornal Brasil Central com Danusa Azevedo bola aí com Gabriel Henrique faz o passe pelo lado do campo se apresenta ali o defensor do azulão faz o passe a frente o Railon chega também a marcação chega o Zotti agora só que a arbitragem já parava a jogada do Goianés e pegava a bola favorecendo o Goiás no campo de defesa Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de Falone Máquinas onde você encontra tudo para a sua confecção Dieguinho bola pela esquerda vai chegando o Goiás Paulo Baia deixou a bola ali curtinha em lançamento que encontra ali o Diego Caeto no cruzamento tira a defesa do Goianésia Ian Souto fez o domínio está lá no campo de ataque bola para o Alano aí meteu entre as pernas ali do adversário o Alano enfiada de bola para o Dieguinho tentou o domínio ela escapa vai pela linha de fundo o tiro de meta já cobrado pelo Maicon e deu no pé do Paulo Baia no momento em que a chuva volta a apertar na serrinha está aí o Wellington faz o lançamento para o Dieguinho chega lá também a marcação afasta o perigo ferrugem vai para a disputa aí o camisa 19 o Flávio Torres Iago chega a marcação e o árbitro parando o jogo a bola para o Goianésia fazer a cobrança no setor de meio campo com o Zotti impressionante Alex como a Série B pelo Vitória fez bem a esse jogador Ian Souto ele foi campeão brasileiro da Série B com o time do Vitória da Bahia e voltou para o Goiás muito mais amadurecido um jogador que sabe jogar ali cercar a área no jogo passado do Goiás ele deu dois chapéus em jogadores do Goiânia e saiu com a bola dominada tocando para os lados agora ele faz uma partida impecável também ele que até aqui participou ao lado do Tadeu de todas as partidas do Goiás nesse campeonato e jogando bem esse é que é o detalhe mudanças acontecendo no Goianésia valeu Evandro Gomes no jogo contra a Jataiense esse lance dito pelo Evandro do chapéu aplicado pelo Ian Souto foram dois de maneira seguida inclusive em cima de jogadores da Jataiense que está jogando tranquilo está jogando leve em campo bom e jovem zagueiro do Goiás e essa chuva toda na serrinha Beatriz com a papelada dela Beatriz e essas mudanças no Goianésia isso mesmo Alex saíram camisa 11 Zizo o 15 Gabriel Pierini e o 20 Caio Rangel na verdade entraram o camisa 11 Zizo o 15 Gabriel Pierini e o 20 Caio Rangel e saíram oito o Gabriel Henrique o 10 Zotti e o 7 Kessley acerto está com chuva está tudo molhado mas está atenta lá a nossa Beatriz Mona trazendo as informações do azulão as mudanças feitas pelo técnico Luan Carlos colocando mais jogadores experientes em campo por causa do Zizu por exemplo o camisa número 11 que está aí com a bola chega bem a marcação do Goiás e retoma mais uma Alex bola pela esquerda aí chegando o Goiás está aí o Juninho Paulo Baia Alano olha o Vertão chegando Diego Caito vai para o cruzamento essa bola passa pelo Denzel fica com o Maicon diga aí Rafael o Evandro falava com propriedade sobre o Ian Souto e quem deve estar preocupado demais é o Everton lateral direito do Goiás porque a partida do Diego Caitó é muito boa muito boa muita personalidade apenas 19 anos o que anima o torcedor do Goiás fez grande Copa São Paulo no ano passado o Diego Caito vai tendo essa oportunidade e vai abraçando bem a chance nesse jogo de hoje olha lá com o Goiás no campo de defesa o recuo feito até o goleiro Tadeu é claro que a gente vai recebendo muitas mensagens muito pedidos aqui de abraço de alô mas existem algumas situações que elas são especiais como por exemplo o Paulo o Paulo nos mandou uma mensagem o Paulo é torcedor do Goiás sempre presente nos jogos nesse momento ele está na maternidade aqui a vitória a mulher dele acaba de dar à luz a Lise Emanuele o pessoal já até mandou uma foto aqui está na maternidade uma TV ligada na Brasil Central acompanhando o Goiânão um abraço para vocês e para toda a família e obrigado pela audiência torcedor do Verdão dando um jeitinho de acompanhar o time em todos os momentos e a Lise já vai nascendo com a grande vitória hein Vandro pois não é então o médico Vandervan Azevedo está com a família em Lisboa assistindo o jogo ele que é conselheiro do Goiás está lá com a família toda e alguns portugueses também prestigiando o jogo do Goiás vem cruzamento para dentro da área tira de cabeça a defesa do Verdão é lateral para o Goianésia teremos mudanças no Goiás nesse momento hein Pedrão isso quem vai pegar uma chuva agora dentro de campo é o Cristiano camisa número 16 lateral esquerdo que era do Fluminense está saindo o Sander com a camisa número 6 e a outra mudança é a entrada do Johnny Lucas com a 15 para a saída do Juninho que sempre que sai sai muito aplaudido camisa número 8 do Verdão mais duas mudanças feitas no Goiás então a gente vendo em campo o Cristiano o Johnny Lucas a reta final do jogo chegando o Goiás vai conquistando mais uma vitória importantíssima no campeonato o Goiano segue líder da competição ainda invicto no campeonato após 9 rodadas mas tem jogo pela frente e o Goianés tentando o desvio a bola fica para o goleiro Tadeu tem a ameaça ali mas não repõe a bola agora sim manda lá para o campo de ataque contra o Alano terminou com estilo o Alano bola curtinha para o Johnny Lucas novamente o Alano aí para o Wellington Goiás vai trocando passes no campo de defesa bola de pé em pé como você vai vendo está aí o Cristiano Paulo Baia Wellington boa bola vai chegando o Verdão olha o Wellington lá dentro da área chega bem na cobertura bem demais a marcação do Goianésia e aí foi empurrado inclusive o Vinícius Lucas e a falta marcada para o azulão do Vale fazer a cobrança e o Alano rapaz ele recuperou mesmo agora tem um detalhe ele aparece para o jogo tanto na direita pelo meio pela esquerda uma movimentação espetacular realmente a do Alano no jogo para mim até agora o melhor partido que ele já fez no Goiás não me lembro de jogar tão bem assim no Goiás aparecendo bastante nesse momento o Vitor Lucas Pereira está ouvindo Jefferson Ferreira na arbitragem de vídeo mas já autoriza ali a cobrança da falta por parte do Goianésia olha o que chega com o Railon escapa bem ali o Flávio Torres agora foi pressionado perdeu a bola aí chegando o Goiás com o Alano bola para o Johnny Lucas então passe para o Dieguinho deu certo para o Denzel ele gira vai para o chute foi travado afasta o perigo a defesa do Goianésia Cristiano bola para o Dieguinho arrisca de longe a bola desviada vai para fora e são dois jogadores do Goiás caídos o Johnny Lucas do lance anterior ficou sentido levar a mão ao ombro e o Denzel também havia ficado sentido no lance ele foi para a disputa ficou caído no gramado um lance dentro da grande área o lance seguiu a bola desviada o Goiás tem escanteio é esse lance que a gente está vendo foi para a finalização o Denzel e acabou caindo e na sequência depois o Johnny Lucas foi tocado ali foi atingido pelo braço direito do Lucas Barbosa e também ficou caído e aí Nadine? o primeiro lance a gente pode ver o Dieguinho que ele acaba se chocando com o seu adversário na disputa da bola para mim os dois acabam caindo nada a marcar mas tem um segundo lance que pode ter o braço essa na verdade eu queria até uma outra imagem lembrando que mesmo que o atro divide que o atro não possa ir na lateral do campo analisar esse para mim é um lance normal eles acabam se chocando e caindo ali e depois o braço ali também o movimento natural ele não faz movimento adicional para atingir o adversário o movimento de queda ele acaba tocando a não ser que temos uma outra imagem que mostra algo diferente e lembrando que o árbitro de vídeo o árbitro em campo mesmo não conseguindo analisar a imagem na lateral do campo se ele tem uma comunicação com o árbitro de vídeo e tem um erro claro ele pode tomar a decisão mesmo não analisando a imagem na lateral do campo porque parece que está com um problema no monitor não sei se isso já foi ajustado se a gente tiver uma outra imagem ali não sei se mas os lances que eu analisei por as imagens que passaram na transmissão não vi nada marcar mas pode ser que temos um outro ângulo vamos aguardar a comunicação do árbitro de vídeo é isso Nadine Bastos e a gente aguardando o Vitor Lucas Pereira está ali dentro de campo Goiás esperando e nesse momento como bem trouxemos está ali com a tela escura com a logo do VAR o árbitro já havia comunicado que não tinha acesso ao monitor estavam sem as imagens ali apesar da comunicação estar funcionando está se preparando ali para a movimentação Goiás no escanteio no caso da não marcação de um pênalti seria pênalti ali para o Goiás dentro da grande área e a gente pode rever mais uma vez o lance enquanto o árbitro está ali aguardando o Jefferson Ferreira esse foi o lance do Denzel a Nadine já disse o choque normal e aí o outro lance olha a queda do braço do Lucas Barbosa na direção do Johnny Lucas a gente tem inclusive uma outra imagem que aparenta que teve uma força ali desnecessária hein Nadine é do Denzel jogada normal ele mesmo que chuta o adversário depois acaba caindo agora nesse momento que o Lucas Barbosa ele sobe e ele vai atingir tem que ver se ele atinge ali a gente viu por essa imagem parece que não atinge o rosto e sim a parte aqui do ombro em cima com a parte do cotovelo agora é preciso analisar se ele faz esse movimento adicional na minha opinião por essa imagem ele faz sim movimento adicional para atingir não seria um movimento natural de subir e da queda por essa imagem que passou por último para mim ele faz movimento adicional para acertar o seu adversário marcaria penalidade é a gente continua revendo o lance primeiro lance do Denzel e aí depois esse é o lance o Lucas Barbosa solta ali o cotovelo vai descendo o braço e atinge o Johnny Lucas esse é o lance o Johnny Lucas ficou caído e o Vitor Lucas Pereira está aguardando a decisão do Jefferson Ferreira quando é assim quando não tem a possibilidade do vídeo é o Jefferson quem define Nadine isso é o Jefferson quem define até porque ele vai dizer o que ele está analisando na imagem não entendo como um lance para vermelho mas entendo como uma falta que seria um pênalti já que aconteceu dentro da grande área como não tem a imagem para ele analisar na lateral do campo o árbitro de vídeo pelo protocolo ele pode comunicar o que aconteceu dizendo que o Lucas Barbosa atinge com o braço com o cotovelo ali na parte do ombro do seu adversário o que seria uma falta dentro da grande área pênalti deveria ser marcado mesmo que o árbitro não possa ter na lateral do campo é e ele vai estar funcionando Alex é, está funcionando a tela valeu Pedro Henrique Rabelo o Vitor Lucas corre para lá nesse momento para rever o lance chamado então pelo Jefferson Ferreira sim Pedro é porque assim no momento em que o nosso cinegrafista filmou o VAR o VAR ele fica preto mesmo fica com a logo isso é normal aí se o árbitro precisar rever o lance aí sim as imagens elas aparecem no VAR não fica passando o jogo lá no VAR não só para o torcedor que tiver essa dúvida entender aí como ele está nesse momento na cabine e pediu para revisar o lance aí o pessoal do arbitragem de vídeo coloca na tela para ele poder revisar mas o VAR funcionando normalmente como a gente pode perceber aí é voltando a funcionar a nossa dúvida antes era sim Nadine era justamente porque ele tinha falado com os capitães antes né que poderia ter um problema técnico na tela do monitor mas agora a gente viu que de fato está funcionando que ele pode analisar o lance e o lance está sendo analisado é justamente o lance do Lucas Barbosa na minha opinião pênalti e cartão amarelo é vamos ver qual será a decisão do Vitor Lucas Pereira árbitro de campo é lance polêmico o Goiás vivendo a expectativa de mais um pênalti no jogo no jogo passado foram dois contra a Jataiense hoje já tivemos um convertido pelo Alano e o Vitor Lucas continua muita demora né muita demora a gente já viu que lance ali umas dez vezes é viu bastante ali o lance continua revendo a gente também está acompanhando esse é o lance do Lucas Barbosa zagueiro camisa 3 do Goianésia com o Johnny Lucas o camisa número 15 do Goiás Jefferson Ferreira é o árbitro de vídeo do jogo já estamos aí há uns 3, 4 minutos com o jogo parado por conta desse lance em revisão com o auxílio da arbitragem de vídeo a ferramenta mais no Goianão 2024 já nesta primeira fase do campeonato estadual sim Rafael talvez uma análise que o árbitro esteja fazendo aí a gente vai acionar a Nadine em relação a falta de ataque que o jogador do Goiás poderia ter feito e a decisão tomada pênalti marcado pênalti marcado beleza Rafael pênalti marcado o Lucas Barbosa está aí o camisa número 3 do Goianésia recebe o cartão amarelo bem como você já explicava em Nadine foi na mosca pela revisão pelas imagens é claro que quando a gente está analisando a imagem mais de uma vez fica muito fácil dizer o que o árbitro deveria fazer mas na minha opinião de fato sim a dúvida se ele tinha feito um movimento adicional ou se era um movimento do impulso dele mas na imagem ficou claro que ele faz sim um movimento adicional a plástica do jogador do Goiás bota a mão no rosto mas não atinge o rosto a parte do ombro aqui de cima quase perto do peito mas é um lance que a bola está em jogo então tem que ser marcada a falta e o cartão amarelo por não ter sido uma força sensível por também não ter atingido o rosto então acho que a decisão final da arbitragem foi correta é isso o pênalti marcado o Paulo Baia pegou a bola e já está ali prontinho para a cobrança é o homem das bolas paradas no Goiás já tivemos outro pênalti nesse segundo tempo na oportunidade ele passou a bola para o Alano e converteu e agora tem a chance de fazer o sexto o gol dele no campeonato estadual já é o artilheiro do Goiânão com cinco podendo fazer mais um está aí o Paulo Baia jovem que vai se destacando com a camisa do Goiás nesse estadual autorização dada Paulo Baia posicionado ele vai para a bola está na rede gol do Goiás Paulo Baia Paulo Baia camisa número 7 com a cobrança certeira um chute forte no ângulo direito do goleiro Maicon que acertou o canto mais uma pancada um chute certeiro de Paulo Baia mais um dele no Goiânão é o artilheiro da competição já são seis gols sete é a camisa dele Paulo Baia e o Goiás vai aplicando mais uma goleada três para o Goiás zero Goianésia Rafael Paulo Baia como a gente dizia Alex sem dúvida alguma é o melhor chutador do futebol brasileiro no mês de fevereiro que pênalti bem batido que pancada no canto no ângulo Paulo Baia que jogador é e agora o Goiás faz mais uma mudança Pedro sai o Alano e a notícia nem é essa sai o Alano aplaudido pela tribuna de honra isso achou nunca vi aqui na Serrinha sai o Alano com a onze entra Pedrinho com a camisa número dezessete Alex Rodrigues beleza valeu Pedro Henrique Gabelo Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de papelaria tributária promoção de volta às aulas dos universitários é na papelaria tributária onde cada um tem o seu papel bola lançada ali para o campo de ataque do Goiás tentava o Denzel seis minutos Alex mas o jogo está parado a bola para o Goianés é fazer a cobrança valeu Beatriz teremos pelo menos até 51 a gente está vendo o lance agora o Edu foi para a disputa o Ferrugem chegou atrasado ficou caído o Edu e o pessoal do Goiás pressiona a arbitragem tendo ali certamente um cartãozinho e temos agora o cartão cartão vermelho aplicado para o camisa número 19 o Flávio Torres a gente até falava quando ele entrou muito experiente jogador de 37 anos expulso de campo o jogador do Goianésia o lance mais uma vez para você acompanhar a disputa foi do Ferrugem com o Edu o Edu ficou caído mas o Flávio Torres é quem recebe o cartão vermelho nesse caso aí certamente por reclamação hein Nadine a gente não viu ali a pode a entrada foi fortíssima de fato ele vai com as travas da chuteira sem a disputa da bola de cima para baixo agora a minha dúvida é se ele errou a identificação do jogador que cometeu a falta ou se o Ferrugem o Flávio realmente fez alguma outra coisa e se foi erro de identificação o árbitro de vídeo pode comunicar o árbitro em campo a falta foi duríssima é e nesse momento ele está chamando ali o Flávio Torres e vai fazer a correção isso ele deu o cartão errado exatamente porque quem cometeu a falta foi o Ferrugem e isso é lance para a cartão vermelha é jogo brusco grave ele não disputa bola em momento algum ele vem de cima para baixo com as travas da chuteira e com a perna estendida ele acaba atingindo com força a perna do Edu nesse lance realmente um lance que ele assume o risco de lesionar seu adversário esse é considerado jogo brusco grave até pede desculpa no momento levando o braço e o Átrio tinha errado o jogador que cometeu a falta e o Vá foi ali e corrigiu corretamente é isso bem explicado a Nadine até antecipava pode ser que errou tinha errado mesmo o Jefferson Ferreira já fez a correção então Ferrugem expulso de campo Flávio Torres segue na partida Ferrugem cometeu a falta a gente viu ali o gesto ele ainda saiu fazendo com a cabeça pegou pegou no jogador mas talvez não imaginasse e viria um cartão vermelho na sequência o Goianésia com um a menos em campo nessa reta final na correção ficou pior para o Goianésia porque o cara que estava sendo expulso o jogador que estava sendo expulso é reserva o Ferrugem é titular do time do Goianésia e o Goiás vai chegando Diego Caito cruzamento a bola desviada fica ali nos braços do goleiro Maicon Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de pneus express o pneu ideal para seu segmento é na pneus express que te leva quilômetros a frente Alex se o Goianésia já estava reclamando no primeiro tempo sem justificativa imagina agora com esse pneu e essa expulsão tantas reclamações vamos ter mandar um abraço para o Luiz Leuri para o Jean depois do lance eu termino Pedrinho na grande área ele bate a zaga aposta em cima da linha Lucas Barbosa apareceu tirando o Pedrinho recebeu bateu cruzado quase quase mais um gol do Verdão está vencendo o jogo por 3 a 0 e não tira o pé Jair e completando o abraço para o Goiacir Machado que é o sogro do Jean filho do Luiz Leuri escanteio cobrado bola fechada quase o gol olímpico do Goiás a tentativa na cobrança de escanteio uma bola cheia de veneno cobrada pelo Paulo Baia bateu no travessão seria um belo gol seria um belo gol já fez dois e quase que o terceiro sai uma cobrança de escanteio e temos um minutinho aqui para a gente definir o cara do jogo Jair Cardoso rapidinho quem fica com o prêmio hoje rapaz hoje está meio complicado para você escolher tanta gente boa que teve porque tem dia que a gente quase não escolhe o craque mas veja bem o Alano jogou muito para mim hoje a melhor partida que ele fez do Goiás se movimentou muito mas temos também o Paulo Baia com os gols mas eu vou ficar com o Alano como o cara do jogo está certo Rafael Vasconcelos rapidinho seu voto também está terminando o jogo Rafael melhor chutador do mês de fevereiro ia fazer um gol olímpico espetacular o Alano foi muito bem mas o Paulo Baia um monstro de jogador hoje no momento em que apita o árbitro o Vitor Lucas Pereira fim de papo no estádio da Serrinha deu o Goiás 3 a 0 Paulo Baia duas vezes e Alano os gols da vitória esmeraldina o Evandro Gomes fica para você o desempate então Paulo Baia então está dado o recado Paulo Baia o cara do jogo nessa vitória do Goiás pelo placar de 3 a 0 contra o Goianésia está aí o técnico Zé Ricardo vai saindo também ali da área técnica cumprimenta o Luan Carlos como disse mais cedo treinadores aí de gerações diferentes o Zé Ricardo mais experiente o Luan aos 31 anos em mais um trabalho como treinador profissional começou a carreira bem novinho nos 23 24 anos então já tem uma caminhada aí o Luan Carlos o técnico do Goianésia e os jogadores do Goianésia com certeza sentindo bastante chegam ao quinto jogo sem vitória na competição e a gente está revendo os gols do jogo o primeiro gol marcado pelo Paulo Baia na jogada ensaiada do Goiás na cobrança de falta depois o Alano tentou chutar para o gol o Railon como você viu aí praticamente espalmou a bola e na cobrança o Alano fez o gol para o Goiás o 2 a 0 para o Verdão toda a vibração do Alano que hoje saiu aplaudido por alguns torcedores ele foi muito criticado no início da competição e esse o último gol do Goiás o gol do Paulo Baia na cobrança de pênalti o sexto dele é o artilheiro do campeonato goiano Goiás 3 Goianésia 0 o placar final dessa partida e o Goiás se garantindo em mais uma rodada na liderança do Goianão e a lua está bonita está bonita dando para ver a lua ainda mesmo com muita chuva aqui em Goiânia agora à noite fez muito calor durante o dia vai estar lá a lua com a sua beleza de sempre na noite goiana desta quarta-feira de rodada número 9 do campeonato goiano torcedor do Verdão nos acompanhando aqui no YouTube feliz da vida no estádio da Serrinha também em todos os lugares pelos bares da cidade e aí o técnico Zé Ricardo vou pegar aqui no pé dos nossos comentaristas depois que o treinador também tem que entrar nessa votação do cara do jogo Alex Zé Ricardo está fazendo bom trabalho diga aí Beatriz ao meu lado o goleiro do Goianesa Michael Michael Goianesa veio para o jogo de hoje de uma sequência negativa agora 5 jogos sem vencer na competição que foi determinante para que hoje não saísse com os 3 pontos mais uma vez sabíamos que ia ser um jogo muito difícil a equipe do Goianesa é uma equipe muito qualificada muito boa infelizmente a vitória não veio dois gols de pênalti deles a gente lutou a gente batalhou agora não tem tempo para lamentar agora é descansar trabalhar porque domingo tem um confronto muito na tabela direto contra o craque o craque brigando para não cair e a gente para classificar então é juntar os cascos e procurar melhorar para a gente sair dessa situação muito obrigada agora o Pedro Henrique Cabello com o cara do jogo isso eleito pela equipe da TV Brasil Central votos ali do Rafael do Jair acabou votando até no Alano e do Evandro Gomes o Paulo Baia já tinha ganhado um prêmio lá em Catalão naquele dia do golaço mas antes de falar do prêmio você é o artilheiro do campeonato Goiás continua na liderança na ponta da tabela o que significa tudo isso nesse momento do campeonato momento de definição da primeira parte muito feliz feliz pelo momento que estou vivendo parabenizar toda a equipe isso é um trabalho na equipe agradecer a todos meus companheiros pela dedicação e o empenho dentro de campo nas partidas vamos uma crescente na evolução muito boa esperamos melhorar mais falta a gente aperfeiçoar algumas coisinhas e vamos partir jogo após jogo a gente vai aperfeiçoando isso no final a gente alcançar nossos objetivos Paulo chega só um pouquinho para o seu lado direito Marcelão da Juninho Auto Service para entregar mais uma vez o prêmio de cara do jogo o que ele leva qual é a participação da Juninho nesse jogo de hoje parabéns Paulo segunda vez pelo troféu pelo craque do jogo pelo golaço pela artilharia do campeonato você leva esse lindo troféu e uma central multimídia para você estar lá no seu carro procure uma das lojas do setor Coimbra e instale a sua central multimídia brigadão brigadão só agradecer e parabenizar toda a equipe é um trabalho em equipe eu sozinho não iria conseguir isso e parabenizar a todos e muito obrigado aquela foto oficial porque eu quero fazer a última colocação aqui para o Paulo Baia porque Paulo na nossa transmissão Rafael Vasconcelos levantou até uma pergunta para o Alex Rodrigues se o Alex estava lembrando de algum jogador no futebol brasileiro que está batendo melhor na bola no mês de fevereiro ninguém lembrou então você ficou com essa está batendo muito bem na bola como eu disse minha principal característica é a finalização é a batida na bola tanto a bola em jogo com uma bola parada e muito feliz mais feliz em ajudar a equipe meus companheiros e espero poder dar muitas alegrias ao clube principalmente a torcida lançar um desafio porque no chat do YouTube nosso tem uma promoção lá que é sucesso o pessoal sobe a hashtag e a gente sorteia camisas você já ganhou dois prêmios de cara do jogo eu acho que você pode liberar a sua camisa para a gente sortear o que você acha da ideia? vamos fazer melhor se eu ganhar a terceira vez um restrico de melhor jogador da partida eu sorteio a minha camisa promessa feita? promessa feita vai lá agora até eu estou na torcida para o Paulo ganhar mais um obrigado valeu obrigado a você eu que agradeço valeu Paulo Marcelão parceria mais uma vez da Juninho Paulo Baia tem um potencial e a Juninho sempre trazendo aquelas melhores promoções as melhores parcerias para o nosso telespectador isso estamos com a promoção da Central Multimídia você que precisa da Central Multimídia mais entretenimento dentro do carro procure uma de nossas unidades temos lojas em Goiânia Anápolis Gurupi e Palmas e mais uma promoção carros com até mil quilômetros películas por apenas R$ 99 é isso aí Pedro a primeira fase a Cabana Juninho vai estar com a gente no Mata Mata? vai estar no Mata Mata com prêmios de cara do jogo? com prêmios até a final é perguntei isso porque eu já ouvi falar lá dentro do vestiário que a concorrência é grande está todo mundo querendo ganhar esse prêmio e está lançado se até o final do campeonato o Paulo Baia ganhar mais um cara do jogo Alex e a toda a nossa bancada ele vai sortear a sua camisa ele vai passar pra gente e a gente vai sortear pra você torcedor Esmeraldino grande notícia grande notícia Alex com toda certeza valeu Pedro Henrique Rabelo ao lado da Beatriz Mona mais uma vez fizeram um grande trabalho nas reportagens e eles seguem no estádio da Serrinha no nosso pós-jogo trazendo mais detalhes entrevistas também com os treinadores e o Marcelo aí da Juninho um abraço pra toda a turma lá da Juninho pessoal que trabalha bastante é uma empresa muito importante aqui do nosso estado de Goiás e apoiando mais uma vez o nosso futebol e a gente vai finalizando dentro de campo mas aqui na tela da TV Brasil Central a bola não para e na sequência já vamos conferir os melhores momentos da vitória do Verdão o Goiás conseguiu a primeira chance num vacilo da defesa do Goianésia tentaram o chutão a bola bateu no Alano e sobrou pro Ivan Torres ele chutou em cima do goleiro Maicon aí pra você acompanhar a chance perdida pelo Goiás falta pro Verdão jogada ensaiada Paulo Baia driblou a marcação e mandou pro fundo da rede o primeiro gol do Goiás no jogo o primeiro de Paulo Baia na partida o quinto dele no Goianão toda a vibração de Paulo Baia camisa número 7 do Goiás escanteio pro Goianésia de cabeça Luan mandou pela linha de fundo finalização do centroavante do azulão do vale o Goiás chegou de novo pela direita bola rolada pro Ivan Torres a marcação tirou mais na sobra Juninho arriscou e o goleiro Maicon fez a defesa finalização do Juninho e grande defesa do Maicon chegada do Verdão bola pra grande área de cabeça Ian Souto finalizou o goleiro defendeu mais uma chegada do Goiás Sander dominou soltou a bomba e Maicon jogou pra escanteio mais uma chegada do Goiás na partida Ivan Torres fez o lançamento bola pra dentro da área Breno Herculano tentou a bicicleta a bola bateu no companheiro e aí ficou tranquilo pro goleirão veja aí a bicicleta do Breno Herculano bateu no Diego Caeto chegada do Goianese arriscou de longe ali o Iago Tadeu defendeu e na sobra Tadeu de novo primeiro no chute do Iago depois na tentativa do Kesley brilhando o goleiro do Goiás já no segundo tempo pra você acompanhar mais uma vez as duas defesas do goleiro Tadeu mais uma chegada do Goiás Paulo Baia arriscou de longe quase marcou um belo gol sempre finalizando com muito perigo Paulo Baia Alano recebeu em profundidade invadiu a área na hora do chute parou no goleiro aí a tentativa do Alano ficando aí em cima do goleirão Maicon nessa tentativa do Alano o zagueiro Railon cortou com o braço na cobrança de pênalti Alano fez o segundo do Goiás tá aí toda a frieza de Alano caminhando pra bola lentamente e mandou pro fundo da rede é gol do Goiás 2 a 0 na serrinha mais uma chegada mais uma chegada do Verdão Denzel caiu e na sobra Lucas Barbosa deu uma cotovelada em Johnny Lucas arbitragem viu o pênalti como auxílio do VAR e Paulo Baia mandou na gaveta 3 a 0 Goiás na serrinha mais um de Paulo Baia o sexto dele se isolando na artilharia do Goianão chegada do Goiás mais uma Pedrinho invadiu a grande área e bateu cruzado a zaga salvou em cima da linha a tentativa do Pedrinho tinha o endereço do gol a defesa afastou na hora e foi isso na serrinha 3 Goiás 0 Goianés e a Thaís classificação de momento do Goiânão na tela nesse exato momento depois do início dessa nona rodada o campeonato estadual está desta seguinte forma o Goiás lidera com 21 pontos o Vila Nova é o vice-líder com 17 o Atlético está em terceiro com 16 o Goiatuba é o quarto colocado com 15 pontos a Nápoles está na quinta posição com 11 o Goiânia é o sexto também com 11 a Aparecidense sétima colocada com 11 pontos já está a Iense oitava também com 11 Goianese a nona colocada com 10 pontos o Craque está na décima posição com 5 pontos 5 pontos também tem o Iporá vice-lanterna e o Morrinhos lanterna da competição com 2 pontinhos nesse momento meninos quarta-feira de cinzas terminando com chuva de gols da Serrinha vocês esperavam um placar tão elástico assim hoje 3x0 do Goiás em cima do Goianésia eu confesso a você Thaís que esperavam uma boa partida do Goiás pelo que ele vem fazendo nos últimos jogos goleada é uma consequência mas a partir do momento em que o Goianésia abdicou de jogar logo no início da partida e chamou o Goiás para cima dele e o Goiás mostrou que queria jogar mostrou que queria futebol deu para sentir uma goleada embora o resultado tenha sido apertado apenas 1x0 no primeiro tempo com a superioridade que o Goiás teve no segundo tempo logo aos 3 minutos o Goiás matou o jogo marcando o segundo gol e depois o terceiro foi consequência então foi para mim um placar absolutamente normal pelo bom futebol do Goiás pela superioridade do Goiás e pela quantidade de bons jogadores que o Goiás teve na partida de hoje como por exemplo o Sander o Juninho mais uma vez o Paulo Baez nem se fala que foi o cara do jogo o Breno o Kulano bem e o Alano para mim o segundo jogador então se você for fazer uma linhagem assim de quem dos jogadores melhores da partida então o Goiás fez por merecer 3x0 um placar clássico que não dá para contestar nada 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 no jogo para mim foi barato viu Evandro Jair porque o Goiás teve muita chance teve muitas oportunidades e nesse momento ninguém no campeonato joga a bola que o Goiás está jogando e eu estou dizendo da parte física fisicamente o Goiás está sobrando nesse campeonato tecnicamente está sobrando e mentalmente está sobrando também vejo o Alano criticado né a sentença a sentença para ele pela torcida já era sair do time do Goiás já não tinha mais jeito um jogador recuperado o Caicó para mim o Caetó o Caito não sei é Caito o pronúncio é certa lateral direito jogou muita bola o Sander muito habilidoso o Evandro Gomes fez uma observação sobre o Ian Souto fez uma partida espetacular está fazendo um campeonato maravilhoso Juninho o cara que joga de cabeça erguida não é aquele volante que só fica tocando de lado mas é o cara que enxerga o atacante o Paulo Baia nesse mês de fevereiro o melhor chutador de futebol brasileiro na minha visão o Alano se recuperando a gente já falava talvez falte para o Goiás uma camisa nova o Herculano já fez três gols deu uma bicicleta mas talvez falte essa camisa nova mas o Goiás está muito encaixado é o melhor time do futebol goiano no momento não tem dúvida se a gente procurar aqui o time do Goiás difícil achar quem jogou mal o time inteiro jogou bem e é um detalhe interessante que o Goiás cresce no campeonato na hora que está chegando o fim da primeira fase tudo bem que essa primeira fase ela vale para uma classificação dos oito melhores depois é que começa a fase que é do mata-mata mas você indo para a primeira colocação e o Goiás não perderá essa primeira colocação no fechamento dessa rodada porque nesse momento tem quatro pontos à frente do Vila com um jogo a mais o Vila joga amanhã contra o Morrinhos e tem cinco pontos à frente do Atlético então o Goiás não vai perder a liderança nessa rodada depois ele tem que encarar um jogo fácil dentro de casa contra o Iporá e um mais complicado contra o Goiatuba a tendência é pelo futebol que o Goiás está jogando terminar essa primeira fase em primeiro lugar o que vai lhe dar uma chance de pegar o oitavo colocado pegar o oitavo colocado com o segundo jogo em casa e na medida que for somando pontos ele vai levando sempre o segundo jogo para casa até a final do campeonato se continuar assim grande jogo indiscutível a disparidade técnica é enorme entre as duas equipes e o Goianésia segurou o que pôde quando tentou jogar que foi do segundo tempo acabou tomando os gols porque o Goiás foi muito superior essa é a vantagem né Evandro os quatro primeiros agora que avançarem para as quartas de final tem essa vantagem de jogar em casa o segundo jogo então Jair você também acha legal essa partida dessa maneira com que foi o Goiás tranquilíssimo já nas quartas de final do campeonato goiano tem mais dois jogos para encerrar essa primeira fase e vai sem sufoco tranquilo tranquilo e eu acho dificilmente o Goiás vai perder esse primeiro lugar pelos jogos que tem pelo futebol que ele vem apresentando pela tranquilidade que o time está apresentando joga solto joga tranquilo já passou pelos clássicos sem grandes problemas e ele vai sim nessa toada que ele vai vai sebrar no primeiro lugar e muitos acham que não é vantagem jogar em casa outra partida eu acho que é uma grande vantagem acho sim principalmente para você não decidir no interior que é muito mais difícil se o campeonato terminasse hoje o Goiás pegaria a Aparecidência que nesse momento ocupa a oitava colocação ainda nem teria viagem decidiria no estádio dele não teria viagem de ida encostada só que tem um detalhe a Aparecidência foi o único time do interior embora seja a região metropolitana que conseguiu empatar com o Goiás mas era em outro momento nesse momento o Goiás sobra mandando um abraço aqui então para o Patrick que está assistindo a gente acompanhado da esposa a Nete e também para essa garotinha olha a foto que a gente recebeu nosso público em casa tirando foto acompanhando a transmissão olha lá está lá tirando foto com o Pedro Henrique Rabelo ali de fundo o João Pedro que é torcedor do Goiás estava ali ligadinho na transmissão um abraço um abraço também para o Telemaco Brandão grande advogado debatedor do nosso TBC Debate tem que voltar inclusive muito obrigado pela audiência um abraço também para o pastor Walter Alves é torcedor do Goiás doente no Goiás participa conosco é que a gente durante o jogo é difícil mandar alô é difícil mas nós temos aqui o escritor Neumar ele está em Cais Cais Portugal acompanhando a gente o tempo todo muito obrigado a ele professor, escritor o doutor Ebert Vencio Rafinha Nobre o Lucimar presidente da SEG Fernando Mocó o Juvenal grande abraço a todos obrigado todo mundo aí pelo carinho da audiência e tem uma foto espetacular que daqui a pouco a gente vai mostrar que o Alex me mandou essa é de arrepiar daqui a pouco a gente vai mostrar vou até mandar para a produção estou mandando para a Andressa para a gente colocar que imagem linda viu Alex daqui a pouco a gente vai mostrar vou mandar um abraço para o meu sobrinho o Fernando Guerra empresário do Sonho Bom Travesseiro ele mandou aqui para mim também torcedor do Goiás estava acompanhando e reclamou realmente foi o tempo gasto naquela revisão do lance do Goiás lá sete minutos você marcou então por isso eu já vou chamar ela para despedir também a Nadine Bastos para fazer a análise geral desse trio de arbitragem e também do pessoal do VAR que hoje foi muito acionado né Nadine nesse jogo a gente sempre prefere que o VAR não precise não precise ser acionado mas no caso acionado e corretamente no lance da penalidade onde o Lucas Barbosa deixa o braço sim no jogador do Goiás e faz movimento adicional atingindo então o hábito de vídeo de fato foi bem acionado comorou um pouquinho poderia ser mais rápido a gente não sabe se pelo motivo de argumento do jogo a tela não está funcionando porque o hábito chegou a falar com os capitães não sei o problema que de fato aconteceu pode ser que a demora tenha sido alguma comunicação mas depois funcionou corretamente o hábito e no finalzinho também o hábito precisou o hábito de auxiliar o Vitor Lucas no cartão vermelho porque ele tinha o cartão vermelho para o jogador errado então quando erra a identificação do jogador o hábito de vídeo pode interferir apenas comunicar quem fez a falta e quem deveria ter sido expulso e o hábito corrigiu acho que o hábito de vídeo ajudou bastante hoje apesar do hábito ter sido muito bem na marcação do primeiro pênalti onde o Highland bota o braço na bola ele bloqueia e o posicionamento do hábito fez com que ele conseguisse ter a decisão em campo que é o que a gente prioriza mas se tem a tecnologia e veio para ajudar fez o seu trabalho hoje o Jefferson Ferreira como hábito de vídeo teve um bom auxílio para o Vitor Lucas essa foi a arbitragem da noite de hoje Thaís tá bom Nadine obrigado só a Nadine ainda rapidinho se o Paulo Baia é o melhor chutador de fevereiro do futebol brasileiro a Nadine é a melhor comentaria de arbitragem dos últimos 10 anos ela acerta tudo Thaís maravilhosa somos privilegiados de ter ela conosco Nadine no nosso time obrigada por hoje até a próxima transmissão mas gente muito obrigada pelo carinho beijo beijo lembrando você que está assistindo a gente corre lá no canal do Youtube da Brasil Central se inscreve que hoje tem prêmio tem camisa oficial do Goiás tem camisa oficial do Goianésia sobe lá a hashtag eu quero a camisa do Verdão ou eu quero a camisa do Azulão que no final aqui da transmissão a gente vai trazer quem levou esse grande prêmio para casa tá bom meninos vamos lá falar um pouco mais do artilheiro desse jogo de hoje Paulo Baia no início da transmissão a gente chegou a comentar o quanto ele estava já se destacando no campeonato goiano das contratações das novas caras do Goianão de 2024 o nome dele aqui foi citado antes do jogo como um dos que mais tinha aparecido hoje então sacramentou né totalmente ele é um jogador que chegou aqui demorou um pouco a entrar no melhor jogo dele é evidente ele veio da Ponte Preta para cá então demorou um pouco para se adaptar ao se adaptar tomou conta do jogo e os seis gols são a demonstração maior da importância que ele tem para o time do Goiás nesse momento e eu acredito com o passar do tempo no afunilamento do campeonato a tendência dele é crescer e esse jogador foi muito elogiado quando ele veio eu já tinha assistido algumas partidas da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro e notava a batida diferenciada que ele tem na hora que ele vai bater uma bola parada ou mesmo no decorrer de uma partida então nesse momento vai pontuando como a maior contratação do Goiás olha no ano passado vê como ele evoluiu no Goiás no ano passado em 24 jogos pela Ponte ele marcou dois gols nesse momento do campeonato Goiânia nós estamos na nona rodada ele já marcou seis gols um jogador de apenas 24 anos pena que se continuar jogando o que está jogando continuar marcando gols logo logo vão crescer o olho sobre ele então eu queria falar justamente sobre isso futebol é time e você tem que ficar atento aos negócios né é certamente o Edminho Pinheiro e o grupo do Goiás hoje deve estar de olho já a diretoria já deve fazer um contato com ele aumentar o salário tem que ser pragmático Ivano aumentar o salário e renova o contrato estende o contrato por dois, três anos porque senão o Goiás vai ser como uma marmita vai esquentar para os outros chegarem e fazerem a refeição então o Goiás tem que agir muito rápido porque se ele continuar dessa forma times de Série A vão fungar no pescoço e vão tirar ele do Goiás Goiás tem essa sensibilidade para não perder esse jogador agora você não pode deixar de falar do Alano também duramente castigado por um grupo de torcedores principalmente alguns ali perto da tribuna ou na tribuna mesmo outros no meio da torcida organizada e ele foi suportando devagarzinho já foi na partida contra a Jataiense um gigante em campo também já marcou gols nesse campeonato e o que foi o lado bom dessa situação a solidariedade do grupo do Goiás tanto da comissão técnica quanto dos jogadores teve o pênalti seria natural o Paulo Baia partir para a cobrança já que ele é o artilheiro do campeonato no momento seria um a mais para ele aí não vai lá você está aqui em frente a torcida vai bate se errar não tem problema ele bateu marcou o gol e ele cresceu depois do gol de pênalti então praticamente ele vem se tornando um dos jogadores mais interessantes do Goiás é impressionante Thaís Jair Evandro a movimentação do Alano ele é levinho parece que flutua em campo então já percebeu o posicionamento que ele deve atuar no time do Goiás na direita na esquerda centralizado no meio voltando marcando então taticamente é um jogador importantíssimo nesse momento para o Goiás o Goiás está trazendo um colombiano também para o seu time é o Ângelo Rodrigues um jogador de 34 anos ele tem um metro e oitenta e dois estava no Deportivo Pereira da Colômbia ele fez quarenta e sete jogos agora na última temporada dele pelo Deportivo Pereira marcou oito gols e teve quatro assistências não é mais um jogador jovem são trinta e quatro anos os novos dificilmente vêm para cá mas ele é um jogador interessante jogou com o Zuleta do Atlético no mesmo time lá no Deportivo Pereira o Rafael até falou sobre a questão do nove no Goiás que o Breno Herculano não vou dizer que é um jogador ruim mas ele não é o jogador até agora que mostrou que é o dono da posição no Goiás principalmente para a Série B então é melhor que o Goiás traga realmente um jogador para jogar ali no lugar do Breno Herculano e o Pedrinho fez uma baita de uma jogada não sei se vocês viram tem a coletiva agora isso a gente vai direto então para a sala de imprensa lá do estádio da Serrinha onde o técnico Zé Ricardo do Goiás vai começar a falar agora você Pedro pessoal boa noite a todos vamos com a entrevista coletiva pós-jogo com o técnico Zé Ricardo estamos também ao vivo no nosso canal oficial no YouTube você torcedor do Goiás seja bem-vindo a partir de agora também passa a acompanhar a entrevista coletiva pós-jogo TBC ao vivo vamos às perguntas Zé boa noite parabéns pela vitória ao vivo na TV Brasil Central além da pergunta pragmática que é a primeira sobre a avaliação do jogo eu gostaria que o senhor comentasse em relação às jogadas e ensaiadas porque assim o tempo vai passando do seu trabalho já vai estar dando para perceber que o Goiás tem um repertório principalmente nas bolas paradas hoje o primeiro gol do Paulo Baia saiu assim jogadas de escanteio que às vezes tem ali uma coisa que não é tão tradicional e corriqueiro no futebol queria que você comentasse também sobre esse lado se é uma característica sua trabalhar bolas paradas jogadas ensaiadas no dia a dia parabéns pelo jogo Boa noite a todos obrigado uma boa partida nossa um adversário que colocou uma linha de 5 assim como fez contra o Vila Nova a gente trabalhou esses dias esperando esse posicionamento da equipe do Goianésia não são muitas as equipes no Brasil que jogam com linha de 5 então nos dispendeu um trabalho um pouco mais específico mas acredito que a gente conseguiu entender bem interpretar bem o jogo até os 20 25 minutos depois a gente trocou um pouquinho a organização do desequilíbrio tático pelo desequilíbrio técnico e eu entendi que ali a gente poderia ter um pouquinho mais de interpretação da partida mas em um momento a gente deixou de querer marcar forte de querer ficar com a bola e isso é um ponto muito positivo do nosso grupo com as correções no intervalo a gente conseguiu apesar das trocas e da postura um pouco mais ofensiva que era de se esperar da equipe do Goianésia a gente teve um ou dois momentos ali de desatenção onde o Goianésia conseguiu chegar e finalizar o Tadeu foi muito bem mas de uma forma geral acho que a gente foi absoluto aí da partida pelo menos no controle da maioria das ações sobre as questões de bola parada eu sempre gostei sou oriundo do futsal e no futsal a gente aprende e tem o hábito de trabalhar muito bolas paradas algumas jogadas ensaiadas logicamente que a gente vai vendo fazendo algumas adaptações de bola parada de algumas equipes que a gente vê que conseguem fazer e hoje deu certo a gente tem que aproveitar o potencial que o Paulo tem de finalização e fico feliz que tenha saído porque isso fortalece a ideia de a gente trabalhar essas questões da bola parada ainda cada vez mais até porque como os intervalos de jogos são muito pequenos agora sim teremos uma semana cheia para trabalhar nesses intervalos a gente precisa muito avaliar a questão de posicionamento vídeo e as bolas paradas que entram muito bem nesse sentido Zé Ricardo boa noite Caio Monif da Rádio Difusora de Goiânia Zé você começou seu trabalho aqui no Goiás de trás para frente primeiro a defesa acertou o Goiás ainda tem a melhor defesa do campeonato apenas dois gols sofridos e depois uma evolução muito grande no ataque são dez gols nos últimos três jogos melhor ataque da competição com 15 gols marcados qual que é o próximo passo e como manter essa evolução esse equilíbrio entre ataque e defesa bom uma pergunta interessante porque na verdade a gente antigamente eu acho se construiu o trabalho muito assim a questão da defesa primeiro depois o ataque eu acredito que os trabalhos hoje são feitos de forma um pouco mais integrada eu acho até que é mais fácil teoricamente é mais fácil destruir do que você construir né então a gente começou o trabalho como a gente sente que deveria ser no sentido de dar um equilíbrio para a nossa equipe e eu acho que esse tempo de maturação de um sistema ofensivo é que é um pouquinho diferente porque depende de tempo e de espaço não de tempo não de tempo cronológico mas o tempo do jogo se você erra uma bola no tempo errado o jogador entra no tempo errado numa entrada em diagonal você entra impedido esse é o tempo que me refiro e o espaço onde a gente consegue tentar criar os espaços na defesa adversária e esse espaço aparecendo a gente poder ocupá-los então acho que essa é a diferença entre construir uma boa defesa e construir um bom ataque mas eu entendo que uma boa equipe ela tem que ter todos os momentos com bola e sem bola equilibrados a gente está em busca desse equilíbrio então o próximo passo é a gente equilibrar cada vez mais e logicamente que colocar a nossa equipe em situações que vão aparecer aí na frente mata-mata das quartas de finais do Goiano a Copa Verde que a primeira fase é um jogo único acho que aí está a grande dificuldade e aí é o grande desafio para a gente esse próximo passo acho que vem nesse sentido em situações que a equipe precisa vencer ou precisa virar um placar diverso a gente vê como a gente se comporta José, parabéns André Rodrigues Bande News Ferro do Esporte professor não sei se o senhor se lembra da sua primeira coletiva o senhor foi questionado sobre a não aprovação da torcida com relação a sua chegada para o Goiás e aí engraçado nada como um dia após o outro e nos últimos jogos o seu trabalho vem sendo muito elogiado aqui no Goiás não só pela imprensa e também pela torcida todos reconhecendo isso outro ponto quando o Goiás anunciou o Paulo Baia a reserva da Ponte Preta e aí o Paulo Baia é a chineira do campeonato goiano ah o Alano ficou críticas e mais críticas e o Alano saiu hoje aplaudido aqui do gramado e você que bancou a permanência do Alano aqui no Goiás e aí só para chegar na colocação Zé graças a Deus tenho amigos dentro do Goiás pessoas que eu tenho relacionamentos conversas e aí o ano passado quando o senhor estava voltando para o futebol brasileiro nem sei se o Goiás se procurou o senhor realmente ou não eu já ouvi de pessoas do Goiás hoje aqui que se naquele momento tivesse contratado o José Ricardo e não outro técnico o Goiás não teria caído para a série B mediante o trabalho que você vem apresentando aqui no Goiás até o presente momento são coisas do futebol ou isso é trabalho é seriedade do dia a dia não só com relação ao José Ricardo com relação também ao Paulo Baia e ao Alano boa noite André olha o futebol ele permite essas essas questões esses aspectos porque se vive com muita intensidade eu respeito muito a torcida seja o clube que eu estiver porque eu acho que um clube de futebol ele só é do tamanho que é por causa da sua torcida né fui treinador de equipes com torcidas gigantes estou em mais uma equipe assim com essa característica e eu entendo que a dor e a frustração que aconteceu ao final do ano passado criou essa ferida que a gente está tentando cicatrizá-las não esquecê-la para a gente olhar e ver onde nós erramos mas a gente só vai conseguir cicatrizá-las com muito trabalho e que a torcida se sinta representada por nós dentro do campo acho que não pode faltar empenho dedicação comprometimento então esses elogios eu agradeço mas entendo também que uma sequência que não seja de resultados positivos vai trazer à tona tudo isso então muito pé no chão a nossa equipe é uma característica de equipe que trabalha bastante e só eu não posso não posso me queixar pelo contrário vou para o CT todo dia de manhã com muita expectativa de fazer um treino cada vez melhor uma sequência cada vez melhor hoje dando treino junto com meus auxiliares para o pessoal que não veio para o jogo os não relacionados eu tive a certeza que a gente estava no caminho certo porque foi de um empenho de um comprometimento muito grande junto com os meninos dos juniores que cada vez mais estão à vontade essa é a nossa ideia de estar no dia a dia amanhã teremos outro outro encontro com eles e é isso que que me dá a certeza que a gente está no caminho certo se a gente vai conseguir os objetivos esse é o trajeto que a gente quer chegar mas no futebol a gente não tem a certeza de muitas coisas a não ser daquilo que você controla agora resultado às vezes a gente não vai conseguir controlar porque tem um adversário ali na frente e as dificuldades tendem a aumentar então pés no chão continuar trabalhando com muita humildade sempre buscando respeitar o adversário que for na nossa frente mas querendo implementar uma característica e uma forma de jogar onde a nossa torcida se sinta representada eu acho que com isso a gente vai ganhar o respeito da torcida da imprensa da direção e principalmente dos nossos atletas e acreditar daquilo que daquilo que a gente está propondo para eles a jogada ensaiada que o seu companheiro comentou agora há pouco só saiu porque eles acreditavam que naquela jogada ali poderia sair então o movimento foi feito e deu certo acho que isso reforça o nosso dia a dia e amanhã à tarde a gente está de volta buscando mais crescimento ainda uma melhor apresentação contra o Iporá está aí entrevista coletiva do técnico Zé Ricardo do Goiás a gente vai fazer uma pausa rapidinha aqui no show do Goianá a gente volta já não sai daí Goianão 2024 Oferecimento Esquina 62 A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida Falone Máquinas Tudo para sua confecção Carne suína tem marca Bom Frigo O pneu ideal para o seu segmento é na Pneus Express que te leva quilômetros à frente Papelaria Tributária onde cada um tem o seu papel e Juninho Autossom a maior rede de acessórios do país Com 20 anos de experiência nos destacamos como a maior reformadora de pneus do centro-norte do Brasil Hoje expandimos nossa presença em Goiás para 6 unidades cobrindo estrategicamente Goiânia região metropolitana Jataí e Brasília com unidades captadoras que realizam serviços de alinhamento suspensão freio solda borracharia e comercializam pneus novos com uma variedade de modelos e medidas Pneus Express levando seu caminhão quilômetros à frente A chamada agora é para os universitários A papelaria tributária faz a grande promoção de volta às aulas dos universitários Todo material técnico científico para os universitários com preços incríveis Esquadros Escalímetros Pranchetas Réguas Compasses Mochilas Papéis e muito mais Volta às aulas dos universitários é na papelaria tributária Papelaria tributária Onde cada um tem o seu papel Referência no mercado de produção de carne suína Aqui na Bom Frigo nos empenhamos em fazer parte do dia a dia das pessoas Celebramos a vida e suas transformações Sempre levando qualidade e sabor para as cozinhas de todo o Brasil E já são milhares de clientes espalhados por mais de 150 cidades brasileiras E a cada dia que passa nós crescemos mais Bom Frigo Falone Máquinas tudo para a sua confecção Juninho Autossom Especialista em produtos e acessórios automotivos Películas térmicas PPF Estética automotiva Vitrificação Lâmpadas de LED Multimídia Bancos em couro Caixa amplificada E muito mais A Juninho é referência em qualidade e segurança E por isso se tornou a maior rede de lojas em acessórios automotivos do Brasil Juninho Autossom Vem pra cá Campeonato Goiano de Futebol é aqui no Esquina 62 Venha pro Esquina 62 A esquina mais charmosa de Goiânia e a parecida O Estado que dá certo é o Estado mais seguro do Brasil Foram 1.400 novos policiais contratados com altos investimentos em inteligência e equipamentos O resultado queda recorde da criminalidade Diminuição de 89% nos laprocínios 90% no roubo de cargas 91% no roubo de veículos e 84% em roubos a comércios Desde 2019 não há nenhum caso de novo cangás e nenhum roubo a banco e os sequestros chegaram ao fim Goiás é exemplo para o país e agora em 2024 vai continuar não abaixando a guarda no combate à violência Governo de Goiás o Estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil Está aí o nosso pós-jogo ao vivo aqui na telinha da TV Brasil Central após essa partida que o Goiás bateu o Goianésia por 3 a 0 Antes do intervalo a gente ouviu a entrevista coletiva do técnico Zé Ricardo ressaltando esse momento da equipe Esmeraldina meninos que começou essa pré-temporada 12 dias depois dos outros clubes foi montando o seu elenco aos poucos e está dando liga o trabalho do Zé Ricardo que hoje é dono do melhor ataque e da melhor defesa da competição E um detalhe Thaís que se você for olhar aqui jogadores jovens o Diego que entrou na lateral hoje é da casa mas é jovem Ian Souto Edu Sander aí você vê o Elton Juninho Ivan Torres Paulo Baia Brenner Cullano e o Alano que estava aqui ou seja, montou um time praticamente todo do Goiás agora no decorrer do campeonato goiano e o que eu gostei de ele dizer também foi que ele viu o esquema de jogo do Goianésia contra o Vila Nova estudou e esperou que ele viesse com 5 homens de marcação até no início eu falei que era 4 na verdade foi 5 e ele soube então sair dessa marcação do Goiás do Goianésia ganhou de 3x0 um placar dos mais tranquilos E você está falando da idade dos jogadores? Não, é dessa chegada deles Que é fundamental porque a média do Goiás é uma média perfeita 26 anos de idade jogador mais velho do Goiás ele tem 33 anos que são Sander que é um jogador habilidosíssimo e bem preparado fisicamente bem preparado e o Wellington aí depois tem o Tadeu que é goleiro que a gente até falou aqui no destaque inicial 32 anos para goleiro é uma idade excepcional e o Ivan Torres que também tem 32 anos então até isso favorece o Goiás até isso conspira a favor do Goiás nesse campeonato do Goiás é impressionante como o Goiás encaixou nessa competição é porque o Goiás não está apenas com um bom time ele tem um elenco você viu hoje o menino Caito o Diego Caito que entrou 18 anos de idade jogou com personalidade e tem o Everton que vinha sendo titular e que é o titular hoje foi uma chance para o Caito será que ele é titular será que ele é titular mesmo depois dessa atuação dificilmente dificilmente o treinador tira um jogador que vinha sendo titular tirou para descansar um pouco em função do número de jogos no começo de temporada mas o Everton é o titular o Caito vai ter que mostrar jogou bem aproveitou a oportunidade que ele teve mas você tem os zagueiros hoje tem mais um zagueiro aí do Uruguai para poder estrear então o time do Goiás está muito bem arrumado tem o Cristiano por lugar do Sander dá uma briga boa meio campo também tem muitos jogadores vai chegar mais um centroavante esse colombiano tem o Denzel tem também já o Breno Herculano Getúlio que hoje não estava no banco também então o Goiás tem um elenco hoje pronto para tentar recuperar e a hegemonia no campeonato estadual campeonato estadual com muitos gols aliás antes dessa nona rodada começar o Goianão estava entre o top 4 do Brasil dos campeonatos estaduais com mais gols e a gente vê a Paracidense batendo na Jataiense até este momento por 3 a 1 aumentando ainda mais essa média vamos voltar ao vivo ao estádio da Serrinha que a Beatriz Mone está ao lado do presidente do Goianese a gente já vê imagens aqui do Marco Antônio Maia está com você Bia isso mesmo Thaís ao meu lado o presidente do Goianese é Marco Antônio Marco Antônio na sua avaliação do jogo de hoje Goianese acabou na zona de classificação está em nono com 10 pontos boa noite a todos realmente o jogo a gente esperava perder do Goiás na verdade o que complica o Goianese não é o jogo de hoje foi alguns pontos nós perdemos dentro de casa principalmente contra o Jataiense perdemos 1x0 lá que não era um jogo normal era dentro de casa a gente tinha que resolver um empate contra o Goiaturbo dentro de casa esses 5 pontos que está fazendo falta para o Goianese perder do Goiás dentro do Serrinha é um resultado que a gente já contava como previsto é uma equipe grande de série B um jogo difícil jogar aqui foram 3 gols de bola parada 2 pênaltis a gente não esperava que ia ser um resultado tão elástico como esse a gente preparou para vir para cá para empatar quem sabe pegar uma bola e fazer um gol trabalhar nós temos um jogo importantíssimo contra o craque domingo em casa que aí sim eu acho que a gente consegue definir com 13 pontos eu acho que a gente consegue classificar ainda conseguir ainda vaga na série D que é o grande sonho do Goianese e o objetivo principal do Goianese nesse ano de 2024 é essa vaga série D porque a gente é difícil fazer futebol tá aí o nosso áudio tá dando um probleminha mas a gente ouviu bem já o começo da resposta do Marco Antônio analisando esse momento do Goianese na competição meninos quinto jogo já sem vitória do Azulão do Vale ele foi muito claro num ponto não contava com vitória aqui diante do Goiás tropeço contra o Jatainense em casa que talvez tenha atrapalhado mais a vida do time do Goianese porque fará do jogo contra o Kraken no próximo domingo uma decisão porque simplesmente o outro jogo dele é contra o Atlético aqui no Ascioli e o Atlético tá buscando ali ficar entre os dois primeiros tomar liderança se ainda for possível ainda luta por isso embora seja muito complicado chegar a liderança que o Goiás já se distanciou bastante então vai ser para o Goianese um jogo da vida deles contra o Kraken como é para o Kraken também caso de derrota o Kraken pode voltar para a zona de rebaixamento e ficará a dois jogos para salvar a vida o empate para mim livraria o Goianese de um rebaixamento que tiraria automaticamente dois pontos do Kraken e é uma linha muito tênue ao mesmo tempo o Goianese ele tem o objetivo primeiro de escapar do rebaixamento ele tem o objetivo também de chegar entre os oito porque é muito próximo ali é muito próximo se você escapa você tem que ficar no mínimo em décimo para você chegar na próxima fase você tem que ficar no mínimo na oitava colocação então são objetivos muito parecidos muito próximos o presidente o presidente foi correto ao dizer que não esperava um bom resultado aqui e lamentou realmente até na abertura do nosso trabalho disso o problema do Goianese é os pontos que ele deixou de ganhar em casa aí é fundamental que para você sair para ganhar pontos aqui na capital é complicado e para ganhar no interior também Evandro e Rafael é muito difícil também é muito complicado o interior hoje briga realmente para não cair para ficar ali entre os oito a briga é muito boa exceto o Morrinhos os demais estão brigando muito bem agora a gente vai trazer para você o sorteio ao vivo das camisas oficiais hoje está valendo uma do Goiás e uma do Goianésia a gente vai colocar o sorteador eletrônico aqui na tela agora para você que participou lá no canal oficial do YouTube da Brasil Central colocou a hashtag eu quero a camisa do Verdão agora a gente vai disparar o sorteador para trazer aí o vencedor ou a vencedora dessa camisa oficial do Goiás Esporte Clube aí comentários na tela já está rodando aqui nossa contagem regressiva vamos ver quem vai levar esse presentaço aqui da TV Brasil Central depois desse jogo de hoje que o Verdão ganhou então está aí o Juliano Juliano você ganhou a camisa do Verdão você tem que ligar nesse número que vai aparecer para você aqui agora na sua tela o 6299121 7959 falar com o Alexandre ele vai organizar direitinho o dia e a melhor hora para você estar vindo buscar seu prêmio tá bom agora vamos para a camisa do Azulão do Vale tem camisa do Goianésia também você que está no Vale do São Patrício na querida Goianésia participou colocou lá a hashtag eu quero a camisa do Azulão está concorrendo também agora sorteador eletrônico na tela vamos disparar que os comentários foram muitos lá no nosso canal oficial do YouTube e quem vai levar esse prêmio para casa hoje tá e Elisângela Elisângela de Jesus levou a camisa do Goianés Elisângela tanto você quanto o Juliano vão ter que comprovar que essa página é realmente de vocês e que vocês estão inscritos no canal oficial da Brasil Central para levar esse prêmio para casa tá bom liga aqui também para o Alexandre 62-991-21-7959 e marca o dia e a hora para você vir buscar o seu prêmio próximo jogo vai ter mais camisa oficial olha só de quem vai ser a partida que você vai acompanhar amanhã ao vivo aqui na telinha da TV Brasil Central Goianão 2024 você acompanha todos os lances na TBC Vila Nova e Morrinhos quinta seis e meia da noite com transmissão exclusiva no Youtube da TV Brasil Central o Goianão 2024 é nosso e de todos os goianos em qualquer lugar do mundo aí show de imagens show do Goianão é aqui na telinha da TV Brasil Central e amanhã tem mais a gente já entra no ar a partir das seis e meia com o pré-jogo dessa partidaça né Rafael jogaço também de bola e a gente fica muito feliz com o desempenho dos clubes da capital é claro a gente tem um carinho muito especial pelos times do interior também mas quando a gente vê na tabela depois de muito tempo né Jair ó Goiás Vila Nova Atlético entre os quatro daqui a pouco eu creio eu tenho quase certeza absoluta que esses três times vão ficar nas três primeiras colocações não estou dizendo que o Atlético vai ficar em segundo que o Vila vai ficar em primeiro que o Goiás vai ficar na liderança mas com certeza absoluta esses três times vão assumir aí o top 3 com certeza até o final se os dois vencerem né Vila Nova e Atlético vencerem o Goiás vai ficar com 21 o Vila com 20 e o Atlético com 19 exato diferença mínima um degrauzinho acima do outro ali para os três aqui da capital Thaís nós tivemos 2.210 o público pagante lá na Serrinha mas o povo da carona ali no Goiás é grande viu 1.452 público não pagante 3.662 público presente com a chuva considera isso um público bom né atrapalhou bem é 41.375 reais não sei como é que é esse 3.000 pessoas mil e tantos não pagam 2.210 41 barato o ingresso e a chuva em Goiânia parece que tem hora marcada também sempre no finalzinho da tarde começa e quem não foi ao estádio mas assistiu do conforto do celular acompanhando a gente pela TV ou pelo canal oficial do YouTube da Brasil Central viu cenas como essa aqui gente olha aqui o Paulo estava na maternidade assistindo o nascimento da pequena Lise Emanuele mandou essa foto ela está lá nasceu hoje já está lá segurando o manto sagrado aqui para ele do verdão com essa camisa eram 33 hoje é uma nação então está aí o Paulo e sua esposa assistindo o jogo um abraço aí para a mamãe Vitória a princesa Lise Emanuele que nasceu hoje já nasceu Esmeraldina e já nasceu pé quente em que o Goiás venceu por 3 a 0 Goianese que foto linda né meninos lindíssima né e sem dúvida alguma isso nos emociona muito né a audiência da Brasil Central uma pintura de jogo uma pintura de criança sim linda a homenagem ali já né a gente faz o nascimento chega Esmeraldina mesmo com tudo né com a vitória 33 3 a 0 deu tudo certinho tudo certo para quem é mais novo e não se lembra 33 falavam que era o número de torcedores que o Goiás tinha antigamente por isso que lá eram 33 hoje é uma nação e o Aile Pinheiro cresceu muito o Aile Pinheiro sonhava construir a serrinha ali para 33 mil pessoas é talvez esse sonho seja realizado mesmo depois de sua morte né chegou mais uma pequena aí para engrandecer essa torcida Esmeraldina pessoal amanhã vamos falar um pouquinho desse jogo de Vila e Morrinhos que amanhã a gente vai acompanhar ao vivo aqui na telinha da TV Brasil Central mais um jogo dessa nona rodada Vila Nova que está ali na vice-liderança de olho para o Goiás não distanciar é jogo que vale muito Vila tem obrigação né Morrinhos até agora não mostrou a que veio último colocado candidatíssimo ao rebaixamento caiu eu acho que eu também acho que já caiu o Vila ele precisa ter mais alternativas não sei o que vocês pensam a respeito disso né é um time que tem jogadores mais velhos né como o Ralf como o Fernando não vejo um problema vejo como uma virtude muito grande mas o Vila precisa ter mais variações táticas o Vila precisa em alguns momentos adiantar a sua linha compactar mais ser mais competitivo o que o Goiás mostrou hoje um time fisicamente muito forte mentalmente muito forte o Vila precisa dessas alternativas até porque se não vencer o jogo pode iniciar uma crise lá em relação ao trabalho do Igor já tem gente questionando o trabalho do Igor que o time está caindo enquanto Goiás e Atlético vão subindo o Vila deu uma estacionada o que precisa no time do Vila é o Fernandão marcar gols que não marcou até aqui isso tem causado uma ansiedade nele e no torcedor também que já cobra é preciso o Fernando jogar uma grande partida para justificar o alto investimento que o Vila Nova fez nele é preciso o torcedor apoiar mais que é interessante o Vila do primeiro jogo até o último só foi caindo o público no estádio se você pegar é uma queda assim de jogo a jogo a jogo tanto que o jogo do Vila contra o Goiás eu imagino que é contra no clássico contra o Atlético aí vai caindo jogo a jogo e o torcedor não pode perder a credibilidade o time não pode perder a credibilidade junto ao torcedor então o Vila precisa ganhar tem a obrigação como você falou de ganhar o jogo do Morrinhos e um jogo igual este amanhã não é apenas ganhar vai ter que jogar bem e esse que é o detalhe pega o Morrinhos que acho que não tem salvação vai cair dois pontos até agora nenhuma vitória dois empates então ou seja é o jogo para o Vila Nova reabilitar principalmente o Fernandão é o jogo para o Vila Nova não só vencer mas vencer convencendo como foi o Goiás nas últimas duas partidas só um complemento sobre o Fernandão que eu acho interessante veja bem o artilheiro do Vila no Campeonato Goiânia não é um centroavante não é um camisa 9 o artilheiro do Goiás não é um camisa 9 é o Paulo Baia o camisa 9 principalmente no futebol de hoje você pode reparar ele sempre joga enfiado no meio de dois backs então muitas vezes sobra mais espaço para quem vem de trás de frente para quem joga de ponteiro ou ponteiro esquerdo ou ponteiro ou ponteiro direito ou ponteiro esquerdo então existe essa dificuldade agora o Fernandão precisa sem dúvida alguma balançar as redes mesmo 9 vive de gol pois é meninas então chegamos chegamos ao fim de mais uma transmissão aqui na tela da TV Brasil Central na rodada do Campeonato Goiânia a gente continua amanhã agradecendo a sua companhia a sua audiência muito obrigada minha bancada de comentaristas boa noite obrigado Thaís pela condução impecável o Evandro o Jair prazer muito grande obrigado você que nos acompanha sempre e o Alair informa aqui o Alair de Paula acabou o jogo da palestinense 4 a 1 na Jataí olha a Cidinha viva aí olha a palestinense obrigado aquele abraço Thaís e pra todos até amanhã tchau tchau gente até amanhã tchau tchau tchau